Boa noite, pessoal, e bem-vindos a mais um episódio de The Buggy Mode, o podcast da GameFM. Estamos começando agora o nosso episódio número 145? Exatamente. 145. Caraca. O que, eu acertei? 145 episódios e ele não sabe o número. Eu acertei. Eu acertei, não importa. Cálice. Porque cada um é diferente. Cálice, cálice, vocês estão... É, assim me deixa louco. É... E agora, antes de nós começarmos o episódio, vamos apresentar os locutores do episódio de hoje. Somos eu, o Luiz. O Alain, aqui à minha direita. Aê, lembrou meu nome. E o Rodrigo, aqui à minha esquerda. Aê. Ainda não estou cedido. É... No episódio de hoje nós vamos falar sobre a decadência do Xbox. Ah, não, peraí. Não. Não, esqueci. É... No episódio de hoje nós vamos falar... Nós vamos falar sobre, abre aspas, o futuro, fecha aspas, do Xbox. Pronto, perdemos toda... Não tem aspas no título. Toda a nossa fanbase caixista. Mas, enfim. É... Na verdade, como todo mundo já sabe, o Xbox One está... Vendeu cerca de 20 milhões de unidades. Vamos arredondar, né? Um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas... Números extra-oficiais. É, números extra-oficiais arredondando. É, porque a Microsoft perdona a farofa e não diz mais. E não fala mais. Mas se não fala por quê? É porque não está vendendo. Não está vendendo, exatamente. Porque se estivesse vendendo pra caralho, a primeira coisa que eles iam estar fazendo... É, vendendo... É, abriu... Não, o Phil Spacey é diariamente abrir a janela e gritar o número de Xbox. Só que ele não faz isso. É... Ele não faz isso porque a janela é lacrada. É. É a condicional de central. Enfim, o Xbox One está com cerca de 20 milhões de unidades vendidas. E o PS4 está na portinha... Dos 40. Dos 40 milhões. Entendeu? Já está... Já está na crise da minha idade já o Playstation 4. Quase 38. Caralho, 40 incríveis milhões, cara. 40 milhos muito, muito grandes. Sem jogo. É uma diferença... Não, agora tem... Agora tem. Algum jogo. Amanhã, pro Rodrigo vai ter jogo. É. Não, na verdade, a gente chamou a passada. Esse ano vai sair Uncharted. 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 Street Fighter. Uncharted. Street Fighter. Uncharted. Street Fighter. Não, falando de exclusivo de verdade. Ah, exclusivo de verdade. Uncharted. Não, tem mais coisas, só que eu não estou lembrando agora. É... Tem, tem. Uncharted. Não, o Gran Turismo Esporte. Uau. Uau. É... Bom, o Gran Turismo, você sabe, Gran Turismo, pode não vender... Assim, pode ser um Gran Turismo, vamos aprender a trocar pneu de carro, vai vender 50 milhões. Aham. Cara, se você juntar todos os Forzas, não dá o que um Gran Turismo vendeu. É sério. Tá caindo. É bizarro. Tá caindo. Tá caindo e o Forza não tá subindo, cara. É... É... A NacosSort parou de contar o Forza quando chegou um milhão. Ah, verdade. Cara, um milho grande só o Forza. Muito pouco. É... É... Que a Microsoft, feliz ou felizmente, vai fazer com que a Microsoft tome um caminho completamente diferente do que a gente tava esperando e do que todo mundo tava esperando. Que ele fosse ser alguma coisa pra bater de frente pro PS4. Entendeu? Desde o começo da oitava geração, o que a gente tava achando é... Xbox One e PS4 dando porrada um no outro, Dragon Ball Z, entendeu? Falta cinco minutos pra Nacos Z explodir. E isso ia se arrastar pela geração inteira. Só que não foi isso que aconteceu. Entendeu? O PS4 virou logo Super Saiyan 3, estuprou o coitado do Xbox One e agora ele tá lá. É que nem quando o Freeza voltou que ele roubou. Exatamente. Apareceu o Trunks e fatiu ele. Sim. E agora o Xbox One não ocorreria. Ah, é, né? Eu vou dar as fotos de uma porra do programa de 20 anos atrás. E eu, hein? O Xbox One é o coirinho. Não, o Vita é o coirinho, pelo menos. Pô, melhor que o Yu que a Bulma, que só fica assistindo, né? Não, a Bulma eu acho que é o Yantia, cara. Aliás, a Bulma é o Yantia. A Bulma é o Yantia, isso. O Yu é o Yantia. E eu vou... Morra pra magicar com ele. É, mas então, o que a gente quer fazer com esse episódio, né? A gente já tinha falado nas nossas previsões pra 2016, algumas previsões, mas os caminhos estão sendo um pouco diferentes. O Phil Spencer e a Microsoft estão tomando um caminho perigoso, eu diria. Sabe, naqueles episódios, tem o Simpsons e outros desenhos que você tem aquele caminho todo de algodão doce e o caminho cheio de árvores secas e tenebrosas. Então, eles foram pro caminho atalho, entendeu? Atalho. Mas isso aí pode ser, sei lá, pode dar fogo amigo aí na cara deles e eles se fuderem. Porque qual é a estratégia agora? Porque, cara, não adianta. A única forma do Xbox One alcançar o PS4 é nascer de novo. Não, não é nem isso. É daí começar a dar Xbox de graça. Mesmo assim, eu acho que não vai ter gente que tem. Entendeu? Não tem. Eu acho que não tem mais como. Eu também tô aceitando. Cara, mas eu acho que não tem mais como ele voltar atrás. Não tem nada. A não ser que o Yoshida chegue e explodou os Playstation ao mesmo tempo. Xbox One perdeu a guerra da geração antes da guerra com o 5. É. É 3. Verdade. Perdeu por causa do Dometrick, né? Dometrick. Aquele babá. O Phil Spencer só chegou na guerra todo mundo feio do humor. Ele tentou lá dar um jeito, amarrar, as coisas tão caindo. E o Dometrick dando TK na base. Dando TK na base. Foi basicamente isso. O Phil Spencer deve ter um alvo com o Dometrick. Ficar me agarrado de... E o Dometrick. 10 Voodus, não adianta. E o Dometrick. A merda que o cara fez já não tem mais volta. Deve estar em bora-bora agora, aproveitando todos os bilhões que a Sony deve ter dado pra ele foder o Xbox One. Mas enfim, a gente tá aqui pra falar. Pra quem chegou agora, só... Ele fechou tudo na zinga. É, só dá uma mini refrescada. Pra quem chegou agora, não tá sabendo essa história. O Xbox One, logo quando ele foi lançado, deu aquela merda de que ia ter bloqueio de usado e o Kinect era obrigatório, que o Kinect ia filmar a sua mãe e tudo mais, que você não podia tirar se ele matava você. É, que você todo... Gamer é todo filho da puta e vai tomar por todo mundo e o todo mundo é bandido e vai se foder. Always on. É, é always on. Tem que ficar sempre ligado. Always... É... Online, né? Tem que ficar sempre online. É, e se você quer... Se você não gostou de tudo isso, compre o 360. É. É. E, ou seja, uau, sabe? Que filho da puta. Então, chegou a Sony e não só abaixou o preço, como não precisa... Até que a câmera ia ser válida, mas eu esperei que a câmera jogava fora. Valeu a gente ter jogado fora a câmera e fizeram até aquele vídeo zoando, o presidente da Sony zoando, falando, tipo, ah, você pode só emprestar o jogo pra mim e jogar e ser feliz. Isso aí. Então, assim, a Microsoft tomou no cumpro. E perdeu o Ronaldo. E teve alguém erradinho. É. Quando o Fuxpense entrou, já mudou algumas coisas. Ele já não tem mais o Kinect obrigatório. O videogame chegou a cair um pouco de preço por causa disso. E ganhou mais processamento. Apareceram vários bundles. O investimento pra exclusivos temporários aumentou. O que pra mim não é uma estratégia tão legal assim, mas... Exclusivos temporários não é estratégia. Exclusivos temporários é uma estratégia completamente falha. Só no início... Não, é válida pelo seguinte motivo. No 360 e no PS3 que estavam páreo e páreo, basicamente... Mas é porque eles estavam páreo e páreo. Aí valia a pena. Aí valia a pena. Porque o tetudo lá que come Doritos e Mortadou e quer jogar o Call of Duty antes de todo mundo, ele vai chegar e vai falar porra, no Xbox 360 sai antes do Playstation. E como os dois são equivalentes, se eu tiver um 360 ou um Playstation tanto faz. Cara, é aquela coisa. E se todos esses contratos de exclusividade devem ter sido feitos no começo da vida do Xbox on one ou até mesmo antes. Então, tem que usar, né? Então, os caras são burros e falam não, a estratégia deu certo antes e não vai dar certo agora. Entendeu? E não analisa o mercado. E agora não. Agora a situação da Xbox on one é tão merda que as pessoas falam Ah, não tem problema não. Rise of the Tomb Raider a gente espera. Foda-se. Sim. E as águas começaram a mudar no Rise of the Tomb Raider. O Alan tava lá no evento de lançamento pra PC do Rise of the Tomb Raider. O pessoal já lá tava falando agora vamos falar do verdadeiro lançamento de Rise of the Tomb Raider. Porra, a gente tá desconseguindo completamente não tomando conhecimento da Xbox on one. Ah, cara, o pior é o Xbox on se ferrou em vários aspectos. Ele é mais fraco que o PS4. Teve esse problema no início, entendeu? Lá fora, ele... Kinect. É, o Kinect. Puxou ele pra baixo pra caralho. Tem a questão de não ter apoio do Japão no modo geral porque o japonês não gosta dos acidentais sujos. Entendeu? Então, não porque a Microsoft não pudesse ter apoio porque, por exemplo, o Xbox One, o Zero, sei lá o nome dele, tinha apoio da cega. Sim. E a cega japonesa. Então, assim, mas a estratégia foi outra. Agora, na época já de 360, a história foi ruim. Eles não fizeram apoio suficiente. É, para lembrar que o Windows 10 no Xbox One até agora não apresentou nenhuma melhoria, especialmente por causa do DirectX 2. É, o DirectX 2 podia virar o jogo até agora nada. Sim. Temos esperando sentado. Aí não dá pra, talvez, salvar, mas o problema é que agora, pela estratégia que eles estão fazendo, de algum que... Eu, pelo menos, eu acho que eles estão... O caminho não é ruim, mas eu acho que é perigoso o que eles estão fazendo. Eu acho que tá... Vai má fuder a Xbox One pra ajudar. Mas, enfim. O Rise of the Tomb Raider acho que foi a gota d'água pra eles, porque eles fizeram, pagaram a chuta, né, estimativa de 10 a 15 milhões pela exclusividade do Rise of the Tomb Raider. Ouch. E o Rise só ia sair um ano depois no PC e PS4. Só que, quando eles viram a merda que deu e que o número de prevenções foi baixo e ainda por cima os imbecis lançaram no mesmo dia de Fallout 4, você tem que ser muito burro pra fazer isso, né? A gente sempre dá exemplo o filme do Warcraft que é saindo no mesmo dia do Star Wars e exagiaram seis meses. Foda-se, o filme tá pronto. Não importa, a gente não quer competir. Não quer. E é, cara. Vai perder, porra. É, vai perder. Você não pode competir com Star Wars. Você não pode competir com... Por mais que falasse... Cara, Fallout saiu do jeito que saiu. E olha o sucesso que fez, sabe? não adianta. Fallout, qual foi o último Fallout que teve? Fallout aleijado. Cara, conseguiu o quê? Pagodeiro. Pagodeiro. Destruiu o o Rise of the Tomb Raider. 2010, eu acho. 2009, 2010. 2010 mesmo. Cara, seis anos, nego, na seca. E, cara, jogador de Fallout fica na seca mesmo. Fica na seca. Porque não adianta ter Skyrim o caralho, porque são duas, três, não há punheta de Skyrim que resolva. A Skyrim já debolhou a sede de Fallout, cara. Trocou todos os dragões, todos os pones lá do Mario Pony e não adianta. Não, já chegou ao level 999, entendeu? Já colocou todas as mulheres peituras que tinha que colocar. Não é mais, cara. Eu quero Fallout, nego. Eu quero Deathclaw, entendeu, né? O que é Pip-Boy. Eles podiam ter adiado um mês, três meses, talvez. Podia ter feito um lançamento melhor também, né? Foi um lançamento de Fallout. Foi, não foi, não foi, foi Fallout. Gente, olha o espelho da Lara Croft. Quem comprar agora vai ter o espelho. Foda-se Fallout, cara. Mas foi isso. Vendo isso, e vendo a merda que deu de também ninguém ter comprado o RAM para o Xbox, porque cada vez mais eu estou comprando coisas para o Xbox, é porque muita gente já comprou o PS4, então assim, muita gente que tinha o Xbox já está com dois jogos, games, então tipo, eu mesmo uso o PS4 como multi-plataforma, o Xbox não é só exclusivo. Então assim, é, não tem por que eu comprar nada para o Xbox. E mesmo o Resident Evil do Tomb Raider, eu falei, cara, vou esperar, foda-se, eu sei que no Xbox vai ser pior, sabe, porque graficamente é inferior mesmo, as piores reações são todas no Xbox, então, é, tirando quando fazem um port mal feito para PC, mas, a culpa não é do PC. Mas aí, como eles viram que deu merda, eles pegaram o Resident Evil do Tomb Raider e botaram para bem antes do que deveria no PC e foi sair em janeiro. Então o jogo saiu dia 10 de novembro, mas se não estou enganado, no Xbox. Foi, foi. E será dia 26 de janeiro no PC. E vendeu bastante no PC. Vendeu. Foi sucesso e crítica o caralho, então assim, é, eles viram... que o jogo é bom. É, a culpa não é do jogo. A culpa não é do jogo. A questão é que foi mal feito o lançamento, não só a questão de deslançar junto com o Fallout, que é burrice, como o fato de não ter, não ter havido uma promoção maior em cima do jogo. Não é, cara, exclusivo temporário não adianta. Não funciona, cara. Vaza, sempre vaza. Hoje em dia, a Square anunciou antes do lançamento, ah, não, vai sair PS4, sim. Eu tenho certeza que eles fizeram isso pra não se fuder, porque eles fuderam Xbox, essas galera. Falam isso, já era o pessoal, ah, então não preciso. Porque a gente teve aquela dúvida, né, se era exclusivo. Se fosse, o pessoal ia comprar, mas agora, foda-se. Detalhe, você sabe que o Resident Evil 2 é pra 360 também, né? Sei. Pois é, ninguém sabe. Eu sei. Eu também fiquei surpreso, eu soube há pouco tempo, cara, que eu vi a comparação da versão do Xbox One com o Xbox 360. E nem deve sair, a princípio. E é isso aí, cara. Ninguém nem comentou eu não vi ninguém refazendo review. Eu achei legal da parte deles, mas eles nem falaram. A Sony não precisa lançar o PS3. Não precisa. A base instalada de PS4 é absurda. Ah, de PS3 também. Ah, sim, mas não tem necessidade. É, só que uma coisa também que eu achei boa da Sony, o PS3 ainda tem bastante suporte. Sim. Você pode baixar o jogo que você quiser, você pode comprar joguinho na loja, a Plus ainda vale pra ele. O Xbox, apesar de ter agora live, para 360, não sai nada pro Xbox. Nada. O Xbox já morreu. E a Microsoft já enterrou. Mesma coisa que a Sega fez com o Mega Drive na época do Saturno. 360 ainda tinha gasto pra caralho e eles mataram ele por causa do One. Entendeu? Mas porra, o meu 360 já tá aí há quanto tempo? Tudo bem, mas pode manter, cara. O Microsoft fez isso com o Xbox clássico, fez isso com o Xbox 360. Lançou o console novo. Que burrice. E quando saiu o Xbox Plasma, tchul, tchul, sei lá, o Xbox One vai também, vai tomar aquele tiro na cabeça que cai no penhado. Mas é isso não. Mas enfim, vamos voltar pro foco aqui. O... A gente tá vendo, e isso é uma coisa que já vem acontecendo desde meses, desde que o Phil Spencer naquela conferência chata pra caralho do PC falou de Killer Instinct, que vários exclusivos antes exclusivos do Xbox One estavam indo pro PC. Rise já saiu pro PC, Dead Rising já saiu pro PC, e outros. Mas os exclusivos, 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 que são realmente da Microsoft, por enquanto estavam só na Microsoft. Até que o Instinct tinha de ser prometido pra lançar pra PC. É. Pois é. E aí, Rise of the Tomb Raider também lançou pra PC. E agora, Quantum Break vai lançar pra PC. E Quantum Break também era tipo exclusivo, exclusivo, exclusivo da Microsoft. tanto que inclusive a própria Microsoft falou que se você comprar na pré-venda o Quantum Break de Xbox One, você ainda ganha a versão de PC. Sabe? Então, o que tá acontecendo na verdade é que a Microsoft tá vendo que o Xbox One não consegue acompanhar o PS4. Não, não vai. Ela abandonou o barco. Na minha opinião é você abandonou o barco. Ela abandonou o barco. Ela trocou, na verdade. Ela largou o barco e pulou em outro. Ela deu uma remendada na verdade no barco. Porque o objetivo dela, na verdade, é fazer com que o Xbox One continue só que ele seja uma plataforma que nem o PC. É isso. Ele é basicamente um PC, mas o problema é que o PC4 também é basicamente um PC. Até a parte de travar ele é igual a PC. Em termos de arquitetura, sim. Mas a Microsoft vai tratar o Xbox One como se fosse um PC deles. Um PC de pobre. Como se fosse... Na verdade, como se fosse... As Steam Machines desse. Exatamente. Como se fosse as Steam Machines da Microsoft. Eu falei há muito tempo isso de que se o Phil Spencer engolir seu orgulho e lançasse Steam para o Xbox One, acabou. Eles ganhavam, mas o Xbox One ia vender que nem pão quente. Mas sabe que eles não vão fazer isso. Porque a gente sabe porque, na minha opinião, o Phil Spencer deu dois passos para frente e um passo para trás. É, mas ele não é gadinho, cara. Eles não iam faturar no Steam. Ia vender a merda. Ah, faz uma parceira com o Phil da Puta, cara. O outro já tem... Como é que é o nome? O Game lá. Já tem dinheiro pra caralho. Ele vai falar Ah, tudo bem. Vai, vai te ajudar. Ah, tá bom. Balança a mão assim. Vai, vai. É, a mão é que irá fazer isso. Tem cartinha? Não tem cartinha. Cartinha exclusiva para o Xbox. Ah, porra. Cara, eles iam... Dava para dar um jeito. Dava para dar um jeito. Eu só... disse a receita, cara. Mas a Steam ia falar Não. Não. Não porque eles iam competir. Ou ele ia botar a Steam para competir do que ser com a Xbox? O propósito da... Seria legal se o Xbox fosse uma Steam. Só que... Para a Microsoft ia ser prejuízo. Porque eles iam deixar de faturar com a venda dos jogos, que é o que sustenta o emprego. Outra coisa, os jogos da Live não iam vender porque tem jogos na Steam do Xbox One que iam estar muito mais baratos, muito mais acessíveis também. Ou os jogos da Steam e do Xbox One iam ser mais caros da Steam do PC. Aí não ia fazer diferença nenhuma nele porque você ia comprar para o PC. Porque ele tinha Master Race. Dá para dar um jeito. Dá para dar um jeito. Sei lá. Você não sabe que jeito. Mas fala que dá para dar um jeito. É, não. Realmente, é pergunta de um minuto de todas. Está complicado. Está complicado. Mas deve ser... Enfim, o que o Fuspenso está fazendo agora? A estratégia dele, a princípio, é... Cara, fodeu essa merda vai afundar. Então vamos dar um jeito para onde puxar o PC. Porque apesar de não ganharem dinheiro com os jogos para o Windows, porque eles não ganham, não adianta. Você vai fazer um jogo PC, você não paga nada para a Microsoft para ele rodar o PC. Não. Não paga nada. Então, eles não ganham dinheiro diretamente. Eles ganham dinheiro com... Ah, esse jogo roda no Windows 10, eu tenho PC, vou pegar o Windows 10, não pirata, não pegando na cabeça deles, porque a maioria do jogo vai pegar pirata, mas enfim. Então eu vou pagar pelo Windows 10 e com isso a Microsoft ganha dinheiro e o fato de ter o Windows 10, mais gente vai fazer aplicativos e o cara pode comprar uma lojinha, etc, etc. Essa é a ideia deles. Tanto que quanto um break está assim, você compra quanto o Big Mac Box e você ganha o seu PC de graça. E é crossplay, crossby, cross o caralho, cross save. Não é crossplay não, é só crossby. É cross save. Não, é cross save também. Cross save também? Tá, tudo certo. Então assim, está integrado o negócio. está integrado. Mas tem porém, e pra mim esse porém foi um semi-tiro no pé, foi um tiro no mindinho que o Xbox conseguiu. É. Que foi, o Quantum Break vai ser exclusivo da Microsoft Store, ou seja, não vai ser prechinho. Dead Rising sai prechinho, Rise sai prechinho, Rise of the Tomb Raider sai prechinho. Mas é porque esses jogos não são 100% exclusivos, exclusivos, entendeu? Todos aqueles que forem exclusivos para Xbox, Quantum Break, por exemplo, vão sair na Microsoft Store. E a venda na Microsoft Store dá 100% do dinheiro para a Microsoft. Isso é verdade, mas cara, aí eu estava falando para o Luiz, foi uma discussão que a gente teve. Falei assim, beleza. A Microsoft está fazendo o quê? Está IA-zando. Sim. Por quê? Porque o que a IA fez? Para quem não sabe, quando você vende coisas, a culpa foi da Apple, na verdade. O padrão da indústria é, se você usa a loja de alguém, você normalmente dá 30% para essa loja. Culpa da Apple, filha da puta, que botou 30%, que é muito alto. Esse cenário, eu acho alto. Mas como ela fez isso, todas as outras foram no mesmo caminho. Então você vai vender jogo no Google Play, na App Store, na Steam, na PSN, na Xbox Live, sempre 30% vai para a empresa, dona do sistema. Então, você lançou um jogo por R$100, se você ganha R$100, mas dos R$100, R$30 vão para a Steam e o resto é que vai para você. Seja com R$70. Isso, tirando dedução de imposto, caralho. Imposto, licenciamento, geração de keys, se for físico, preço do jogo físico, etc. Enfim, mas aí a gente tem que pagar a Steam para ter o jogo na Steam, 30%. O que a Origin fez? A EA, uma Origin. Falou, cara, estou de saco cheio de ficar dando 30% para a Steam e perdendo 30% no lucro para a Steam, que não faz nada interesse, está lá só com o sistema, mas a gente trabalha fazendo o jogo, a Steam pode ter jogo merda, jogo ruim, que ela está ganhando dinheiro. Não importa, ela está lá com as mãos abanando. Ela só tem que manter o sistema lá que por acaso funciona bem. Mas, o que acontece? A EA lançou a Origin e a Origin é ao cima dela. Ou seja, aquele jogo que custava 100 reais, agora 100 reais vão ser meus, porque o sistema é meu. Então, eles estão ganhando 30% a mais na venda de cada jogo. Porém, eu pergunto a vocês dois, vocês acham que vale a pena? 30%? Vocês acham que a EA com a Origin está ganhando 30% a mais? Está vendendo? Ela está perdendo dinheiro. cara, ela está perdendo dinheiro porque o volume de vendas dentro da Steam ia ser muito maior do que dentro da Origin e eles iam ganhar no volume. Então, ao invés de eles ganharem, sei lá, eles venderiam um milhão na Steam e estão vendendo 100 mil na Origin. Estão perdendo dinheiro. É aquela coisa, é aquela coisa. As empresas, elas não são boazinhas. Não existe empresa boazinha. Existe empresa neutra e existe empresa maligna do capeta. Não, existe. C-The Pirate Thread. Boazinha. Verdade, eles são exceção. Mas eles são exceção que confirma a regra, entendeu? Isso. Ah, EA é a empresa Caotic Evil, exatamente. Caotic Má. Caotic Má mesmo, porque ela mata todas as empresas e foda-se, está cagando. Então, ela não é boazinha. Ela não faz promoção porque ela gosta de você e ela quer te dar presente. Entendeu? Então, a promoção por conta da casa da Origin não foi pro tipo vamos comemorar porque a Origin é muito legal e vamos sambar no cadáver da empresa do Richard Garriott. Não. Eles estão dando um jogo de graça porque tem alguma coisa errada. Se tivesse que ir certo, se a Origin estivesse dando lucro no caralho, eu não precisava dar jogo de graça. A Steam dá jogo de graça? Não. É, mais sorrindo. É. Tem jogo de graça pra caralho. Tem jogo de graça que aparece, tipo, por aí. Tem outro graça. A Steam dá um joguinho tipo Left 4 Dead já ficou de graça. Não, sim. Left 4 Dead já ficou de graça. Portal já ficou de graça. Metro já ficou de graça. Mas é por causa da falência da Tia de Kill. Então era por outro motivo. Não, eu tô falando da própria Steam. Mas é raro isso. Raríssimo esse tipo de coisa acontecer. É só, tipo, eventos super mega especiais e uma vez a cada lua vermelha. Não. E são mais jogos da Valve do que jogos alternativos, digamos assim. O propósito da EA com a conta da casa foi ser igual a Live e ser igual a PSL. Porque a PS Plus foi uma coisa que deu certo no PS3. Ah, trair o público, fazer com que a pessoa se acostume com o sistema e fique jogando. porque aquela coisa, eu vou jogar meu Theme Hospital, meu Mochon, outras lá, aqueles dela. Aí vai aparecer um pop-upzinho de promoção. Dead Space por 30 reais? Ah, sei lá. Pode ser. Aí vai e compra. Sim, Siri? Sim, Siri. Puxa. Nem foder. Nem diga essa. Mas enfim, aí fala assim, ah, esse joguinho tá com a promoção, acho que eu vou comprar. E aí o cara vai acabar comprando e ficando lá. Se acostuma, e aí ganha amigos na Origin, e aí continua lá porque os amigos estão lá. É uma estratégia válida. É, mas não deu certo. A maioria das pessoas só vai lá, baixa o jogo grátis, se joga o jogo grátis e vai embora. É o que todo mundo faz. Então assim, as pessoas que compram e usam na Origin são as pessoas que são obrigadas. Como Unravel, por exemplo, que a gente fez um review agora, inclusive. Battlefield, Battlefront. Só nesses casos, a pessoa que tá muito sedenta vai jogar na Origin. Mesmo assim, eu tenho certeza que a versão de PS3 e Xbox vendeu infinitamente mais do que a versão da Origin. PS4, esqueci. PS4. Você falou PS3. Ah, enfim, é, preciso entender. PS4, Xbox One. Isso. Na verdade, tem para Xbox One, acho que eu nunca vi para vender Battlefront e Xbox One. Battlefront? É. Acho que tem sim, não tem? Tem, por que não teria? Cara, eu nunca vi. É porque o EA Access facilitou a vida de muita gente. Muita gente jola pelo EA Access e só um pouco digital, mas tem, pô. É verdade. Só, cara, se já é vazio no PlayStation, no PlayStation, imagina o Xbox One. É o merda que é. Mas é realmente, é verdade. Mas, cara, realmente, eu nunca vi Battlefront vinda para... Só vejo PS4 nas lojas. Nunca vi. É, porque de Xbox vende tão rápido que você não consegue ver. Ah, valeu, garoto. Vai nessa. Vai nessa, o Xbox One. Enfim, a questão é, por exemplo, a Uplay, a Ubisoft retardadamente fez aquela bosta, que é um lixo, aquele sistema, mas ela não deixou de vender na China. Não. No início ela tentou, né? Só que ela viu que deu uma merda tão federal que ela falou, não, 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 a gente quer dinheiro, não quer. A gente não é idiota que nem aí. Então, volta. Vai ter que todo mundo usar a bosta da Uplay, vai ter jogo vindo na Uplay abaixo do preço para os otários que quiserem se fudelar, porém, você fica na Steam. Pode comprar na Steam também. Pode comprar na Steam. E foi mal, eu vou, qualquer dia, eu prefiro comprar na Steam do que na Uplay. Ah, com certeza. E na Steam do que na Origin. Eu prefiro, eu prefiro até comprar na Steam do que na GOG. Que o jogo é da Remfree. Mas é só porque a Steam tem um client e todos os meus jogos estão lá e todos os meus ativos e todos os meus amigos. E quanto o GOG não tiver um client dedicado, bonitinho para isso, que é o GOG Galaxy? Mesmo assim, cara, o GOG... É o segundo client, cara. Imagina se você tem os... Cara, pra mim... Imagina um cara com uma pessoa com uns quatro clients. Não, é uma bagunça. Pra mim eu teria só a Steam pra ser o principal e a GOG pra jogos que não existem na Steam. Porque tem muitos jogos que não existem na Steam que tem no GOG. É verdade. Eu não sei se você sabe, mas o Nuvem tem, tinha, né? Uma espécie de client. Eu instalei um pouco mais. É, só que você não pode ativar os jogos. Eu lembro que uma vez, eu fui conversar com o suporte deles, e eles falam que eles estavam vendo. Por quê? Porque na época a Nuvem não vendia tanto jogo na Steam. Vendia muito jogo, não é nem de Remfree, mas jogos pra PC. Se você for na Amazon, no .free, alguns jogos que você compra digitais são aquele instalador próprio. Não tá ligado a nenhum client. Então eu falei, por que o Nuvem não tem pra eu poder botar meus jogos? Às vezes falam que eu vi e tal. Só que no final das coisas viram que isso não ia dar certo. Ia ser mais um client que ninguém tá usando. Ia gastar dinheiro à toa. O que eles fizeram? Agora só vendo coisa da Steam. É muito raro você ver um jogo que não é da Steam lá. E a Nuvem tá ganhando bem mais dinheiro assim também. Não, com certeza. Com certeza. Então assim... Então acho que volta e meia aparece na Nuvem muito mais barato que na Steam e porra, voa nego em cima pra comprar. Fora os gringos. O Batman eu comprei na Nuvem. Não, fora os gringos. Os gringos comprem em peso porque eles ganham um dólar e o jogo custa um quarto e ativa na Steam e não é proibido. Não é proibido. Não é que nem os russos. Pois é. Então assim, caralho, isso dá muito bem, sabe? Então a Nuvem tá ganhando pra caralho por causa dos gringos. Tá ganhando dinheiro. Mas enfim, por que eu falei tudo isso? Porque a Origin, a EA se fodeu com a Origin. Porque ela ainda insiste nessa merda e foi mal por miséria. A miséria a mais se ela ganha não compensa o que ela deixa de ganhar na Steam. Você contar que o volume de jogos que aparece na Origin não é nem de perto o volume de jogos que aparece na Steam. Tudo bem. Tem muita porcaria. Tem. Mas o volume de jogos da Steam faz com que ela venda pra caralho. Sim. Cara, não adianta. A Steam tem mais de 100 milhões de pessoas jogando ao mesmo tempo. Você tem noção do que é isso? Ao mesmo tempo. Nem sei como é que os servidores aguentam. É muita gente, cara. É muito nego. Sabe? Fora os que tem contas. Fora os fantasmas. Fora os clones. Apesar que toda vez que tem promoção pra ganhar cartinha a Steam morre. Então assim, você já tem uma plataforma que já tem 100 milhões de negros potenciais pra comprar o teu jogo. Eles ainda vão ter que fazer a plataforma deles. Então assim, a Microsoft com a estratégia de botar o Contum Break exclusivo pra Microsoft Store é tiro no pé, cara. Eu mesmo já não quero mais comprar Contum Break por causa disso. Porque eu não vou ter minhas cartinhas na Steam. Não vou ter meus ativos na Steam. Não vou poder jogar na Steam. O pessoal que estiver online lá vai ver que eu tô jogando. E eu não vou ter um client só que em qualquer computador possa entrar, baixar, jogar com o streaming e fazer o cara da 4. Não. Eu vou ter que usar aquela merda da Microsoft Store aquela bosta vai dar um monte de problema e a gente já sabe como, por exemplo, Games for Windows que é uma bosta. Eu não me lembro de Games for Windows Live, por favor. Que é outra coisa que eles podiam ter citado bem nessa época se deram mal por causa de uma interface lixo. A interface deles é muito ruim mesmo. Eu deixei de comprar e jogar muitos jogos por causa de Games for Windows Live. Eu também. Era impraticável. O GTA 4 era. O GTA 4, sim. Pro Dirt 2 e 3, eu acho. Fuel. Eu não joguei GTA 4 e PC. Eu acho que alguns Stalkers era. Tinha... Porque não funcionava. Eu tentava jogar. Black, não sei o que. O jogo original, cara. Primeiro você tinha que logar na Steam. Depois, você tinha que tentar logar na Games for Windows Live. E sempre dava erro. E sempre dava erro. E dava erro, cara. Eu não conseguia jogar, caralho. Eu não conseguia jogar, cara. Dava erro aquela merda toda hora. Pois é. Eu não joguei GTA 4. Isso quando ele não achava que seu jogo era pirata e tipo, não, não vou aceitar seu jogo, foda-se. Eu levanto minha mão aqui porque meu GTA e meu Dirt deram problema de Ki. Eu mandei e-mail pra Estinha e a gente falou, vai ver que a Microsoft tinha culpa dela. Eu falei, porra, vai se fuder, caralho. Não deu nada. O meu flat out também. O meu flat out eu nem tinha jogado. GTA eu tinha jogado. O flat out nunca nem tinha ativado ele. A primeira vez que eu for ativar eu falei, só que já é inválida, não sei o que. Eu falei, caralho, comprei Nessim legítimamente, caralho. Foda-se. E eu não podia jogar por causa disso. Agora mudou, né? Eles tem aquele game que foi um do lado preto ou vários jogos deixaram de ter. Vários jogos deixaram de ter também o que é um milagre. Mas, porra, tomaram o cu, era uma merda. Aquilo é muito ruim. Eu não acho que o Microsoft se não me engano o primeiro Dark Souls também era. É por isso que eu não cheguei a jogar Dark Souls até hoje. É, mas agora tem aquela versão bonitinha. Não, o Dark Souls, inclusive, não tem games for a Windows Live. Você loga direto. A Prepare to Die não tem. Você loga direto. Mas antes tinha games for a Windows Live no Dark Souls, sim. Tanto que eu, foda-se, caguei. Não joguei. Pois é. Ah, então, aquela coisa. Tira o pé, sabe? Eles estão forçando a barra pra, por causa de 30%, eles vão se fuder. É porque 30% é muito dinheiro, cara. Cara, é muito dinheiro. É grana, é muito dinheiro. Mais vale dois passos na mão do que um voando. Não, tudo bem. É, de um passo na mão do que o Doisvan falou errado. Realmente. Mais vale dessa forma. Mas, porra, 30% é muita grana. Cara, 30% de um milhão de jogos vendidos é muito dinheiro. É, mas ao invés de vender um milhão de jogos, você ganha 200 mil jogos. Eu sei. Os gravatas não gostam de perder. É claro que é tentador. É óbvio. Só que eu acho que o volume, eles não vão vender 30% a mais pra compensar, entendeu? Não vai, não vai, não vai. Aliás, eles vão vender talvez 30% a menos, porque se eles venderem até 30% a menos, vão ganhar a mesma coisa, vai dar o mesmo. Mas eu não acho, acho que eu vendo muito menos. Entendeu? Porque na China... Cara, na China não adianta, a China está lá, a China só abre, muitas vezes compra, fora as promoções. Então assim, é, eu acho que... Tem muita gente que bota a China pra inicializar junto com o Windows. Ah! Se eu tivesse internet decente, eu ia fazer isso. Com certeza. E... Então, qual a ideia agora do Phil Spencer? É... Eles não confirmaram, mas tá rolando uns boatos violentos aí. Primeiro boato de que todos os futuros lançamentos de Xbox One não vão sair pra PC. Scalebound, Ringcore... Ringcore também. Apesar que o Ringcore meio que já tinha confirmado. Gears of War. Gears of War 4, Forza Horizon 3 e tinha mais um. Forza 6? Não. Um lançamento. Ah, lançamento. Tinha um outro lançamento deles que eu esqueci. Era o Gears 4, eu acho. Que eu lembro que era um 3. Era o Scalebound, Scalebound, Ringcore e Gears 4. Eu falei Forza Horizon 3 porque é quase certo. Minha questão no Forza é um outro boato que tá rolando de que Forza 6 porque vendeu mal e Forza 6 vendeu... Forza 5, cara, merda, vendeu muito mais do que Forza 6. Acredite se quiser. Então, assim, Forza 6 vendeu mal e... Então, por isso ele estaria vindo pra PC e Forza Horizon 3 também. Porque Forza Horizon 3 vai sair esse ano então é bem possível. E tão falando dos outros boatos de que outros jogos como Sunset Overdrive e Forza Horizon 2 sairiam pra PC também. Pois é. Apesar que o Horizon 2 eu acho que vai ficar uma queima cartucho porque o 3 vai ser no final do ano. Sim. mas se eles lançassem agora quem sabe e... mas, cara, pois é, então assim, fudeu, tão abandonando um navio legal e o coitado do Phil Spencer já sofreu com isso. O Twitter dele já foi, cara, acho que se você entrar agora no Twitter dele você vai ver flodado. Você botar na busca arroba Phil Spencer lá, eu acho que é isso. Eu lembro agora o login dele. Você só vê nego xingando ele. Sem sacanagem, eu fui a algum fórum e até meu fórum de Xbox e tem tópicos falando o que fazer agora. Vender, esperar ou comprar um PC? Ou pegar o PS4. Não pegar um PC ou pegar um PS4? Nego que é de fórum de Xbox, cara. Cachista. Porque eles se sentiram traídos. Foi a facada nas costas. Eles basicamente abandonaram o barco. Entendeu? Qual proposta de você ter um console se o jogo vai rodar para um PC que muita gente tem em casa? Olha, não é tão simples assim. Aí vem porque o investimento que você vai fazer no PC para rodar o jogo de forma razoável é muito maior do que você comprar no Xbox. Aí vem o único saving grace do Xbox One e que é a estratégia que o Spence está tentando agora. O Xbox One vai ser um PC de pobre, basicamente. Bem em tráculo. Exatamente, por exemplo, tudo bem que não é um jogo de Xbox, mas por exemplo, Street Fighter V. Street Fighter V está em pré-venda para todos os PS4 e para PC. E no PC, na Steam, está até com preço mais razoável do que comprar a versão física assaltante por aí. A questão é, Street Fighter V, ele é lindo, mas ele não é nenhum benchmark do PS4. Entendeu? Ele não é nenhum super mega gráfico de forma nenhuma. Exatamente. Eu vou ver os requisitos recomendados para você rodar Street Fighter V. É um absurdo. É o GTX 960. São 8 GB de memória RAM, sabe? É pesado pra caralho. É muito pesado. Isso. Mas deve ser mal otimizado. Isso é facilmente. Não é nem mal otimizado, cara. É porque... Ué, vai falar aí. Isso você fazendo os cálculos, usando um pouquinho de matemática de bar, pra você montar um setup desse, você vai gastar perto de 3 mil reais. Sim. Facinho. Você compra um choneco por 1.100, 1.200. Você compra um choneco por 1.100, 1.200. Também que aumentou, né? Talvez 1.500. Eu imagino que Quantum Break, ReCore, essas coisas, também precisam de... Quantum Break nem se fala. Também precisam de máquinas semelhantes pra isso. Entendeu? Vai precisar de muito processamento de vídeo. E isso é caro. Principalmente aqui na Ruelândia. Entendeu? Porque o dólar tá 4 reais e uma GTX 960 é 1.100 reais. No mínimo. Pois é. Pois é. A pica era bom. Entendeu? Isso é tipo... E sinceramente. Aquela versão AEM alternativa lá, fedorenta. Entendeu? Comprado no Bodica. Comprado no Bodica, exatamente. Aquela pessoa que chiclete lá colando a culha. Exatamente. Aí você vai comprar uma placa de vídeo nova? Legal. Só que aí você vai ter que comprar um gabinete novo pra poder caber aquele monstro. Sim. Ah, e fonte. Ele vai ter que comprar uma fonte pra poder aguentar aquela monstruosidade. Tem que comprar dois pentes de memória. Porra, tem que comprar dois pentes de memória pra 8 giga? Não é toda a placa mãe que aguenta essa porra. Tu vai ter que comprar uma placa mãe pra isso. Entendeu? Troca qual PC? Troca a porra do PC logo e tu vai gastar 5 mil reais. Tudo bem. Senão vai precisar gastar por um bom tempo. Sim. Mas porra, 5 mil reais, cara. Tem notebook e notebook não vai roubar isso nem fudendo. Eu particularmente acho que às vezes dá muito aborrecimento se jogar em PC. Já se foi nessa época mas como eu sou um pouco mais velho cara, o que acontecia? Mas eu acho... Eu tô jogando o jogo fechar na minha cara perder save corromper o Windows da praia Mas tu me dá um azar do caralho. Eu ia falar justamente Tu dá um azar do caralho com essas coisas. A última vez que eu fiz isso foi Max Payne. Legal, vou jogar Max Payne 3 no PC caralho, jogo lindo rodando suave e tal. Na última fase o jogo crachou e é isso aí. E crachou se eu pegar e rodar ele agora ele vai crachar no mesmo lugar. Peraí, deixa eu só bater na madeira aqui E porra eu pego meu console meu disquinho boto meu console e jogo feliz. Pra mim tá bom assim. Cara, assim é porque eu falei você é o outro lado da moeda Você é um velho porque você teve alançado no caralho Você é um no meu tempo Sinceramente eu acho muito o conhecimento Cara, quando eu os pouquíssimas vezes que eu tive problema na Steam eu consegui resolver todos eles eu nunca tive que acionar bater na madeira o serviço de atendimento ao cliente da Steam até porque é uma merda até porque boa sorte eu amo a Steam mas tem uma coisa que a Steam é ridiculamente péssima e o suporte deles é patético o suporte deles é ruim mesmo o suporte falou tem que ver isso com a produtora do jogo eu nunca tive problema com o Ki eu nunca tive problema com o tipo ai meus deus o jogo não roda sei lá eu tive problema uma vez que o jogo não rodava eu procurei um patch de fã na internet baixei é, normalmente jogo velho a outra vez que eu tentei foi o Fallout 3 mas é a culpa do Windows o Fallout 3 que não roda em Windows 7 e Windows 8 o Windows 10 roda roda perfeito eu não sei explicar porque não funciona o teu PC até hoje tu comprou o Batman na Arcanais pra PC porque a Warner era escrota já pedi reembolso? já pedi reembolso o reembolso foi em real? não foi em dólar porra garoto maravilha caralho tá lá acumulado eu vou comprar um Aderteo maceteiro vem comprar mesmo Aderteo é bom pra caralho caralho ganhando loteria é, pois é cara, 60 dólares caralho e eu comprei na nuvem 80 reais porra, me droga na boca agora só difícil cara, eu entendo você nessa questão do PC porque realmente é mais assim, eu acho mais confortável jogar no jogo porque eu vou jogar meu voo lá certa minha bundinha aperta o botão ligo, acabou tirando um update alguma merda pra encher o saco ou tirando o Xbox One você tem que ligar ele três vezes pra ele poder conectar na live é, que é realmente o Xbox One é idiota eu gostaria de estar mentindo nesse momento mas não toda vez que a gente vai jogar Killer Instinct aqui na casa do Alan tem que ligar o Xbox e ele não conectou tem que desligar o videogame me ligar de novo é, porque o que acontece só explicando rápido primeiro que eu tenho para o Xbox One então se alguém que ainda está aí estiver me xingando ah, é um filho da puta você não sabe o que está falando eu tenho os dois então eu sei bem o que eu falei o Xbox One é para exclusivo o Xbox One é para multi-plataforma e o PC é quando está mais barato e roda no meu PC porque não é tudo que roda mas eu não tenho internet em casa eu tenho internet 4G espero que isso mude em breve mas é porque não tem nada aqui onde eu moro isso então quando eu vou baixar coisa eu tenho que ir para casa dos outros primeira coisa imbecil o Vita o Vita porra do portátil ele é que nem um celular ele salva todas as redes Wi-Fi então se eu for para casa do Rodrigo se eu for para casa do Luiz ele vai falar ih, estou na casa do Rodrigo ih, estou na casa do Luiz e entra na internet e happy e tipo e é isso aí dificuldade né agora não o PS3 nem se fala se tu botar o cabo ai meu Deus o que está acontecendo o PS4 pelo menos você bota o Wi-Fi ou o cabo e ele normalmente lembra ele não pede a senha é mas você tem que mandar ele conectar às vezes mas se você fica trocando um dinheiro de Wi-Fi ele pede a senha o Xbox é o mais imbecil de todos se você botar na rede ou qualquer porra ele não lembra de porra nenhuma então quando eu vou para casa do Rodrigo para casa do Luiz ou para casa de qualquer pessoa ou baixar um update um patch, um jogo eu vou lá baixar e aí eu volto na minha casa minha casa tem internet só que tem aquele limite de banda de 4G por isso eu não posso ficar baixando tudo aqui então quando eu chego aqui e quero jogar aqui eu tenho que entrar no meu Wi-Fi beleza eu ligo o Xbox ele liga todo zoado porque eu não deixo ele no Instant On porque enfim ele pode baixar alguma coisa eu não quero então eu deixo ele desligado aí eu ligo no Instant On e demora 10 horas para dar boot porque o boot dá na minha sim, demora muito aí tá aí tem o boot beleza todos aqueles quadradinhos lá estão todos zoados porque ele não tá conectado na internet é o que conecta na internet? eu falo conectado na internet só que ele não carregou os quadradinhos fica tudo zoado e não adianta você esperar isso é uma interface nova não adianta você esperar ele não atualiza não vai carregar e ele vai bugar tudo eu já tentei às vezes entrar online ele fala você não está conectado você não pode estar conectado e a loja buga o que eu faço? desliga o video game liga de novo agora ele vai entrar sozinho na rede e aí sim ele funciona então assim é um parto é um parto e o PC caramba adianta o meu PC tá em outro cômodo no monitor que é muito menor do que no caso tem um projetor e tal pra eu jogar é muito menor e é muito mais desconfortável ficar sentado do que no sofá então o que eu já fiz mas eu tenho que estar com humor e falar vou sentar e jogar pego a jamanta do meu computador arrasto ele pela casa ligo ele lá no projetor ligo ele bota o controlezinho do coisa mas tem que ligar o teclado e o mouse pelo menos porque não entra sozinho no Big Picture e aí sim eu vou jogar o que eu queria era ter um outro computador pra ter Big Picture nele mas aí outros dinheiros que você vai ter que gastar mas aí pelo menos o razoávelzinho eu botava pra rodar na minha TV aí sim eu ia conseguir jogar com o PC com tranquilidade mas é realmente um pé no sapo realmente é chato pra trabalho pra caralho mas o PC tem a vantagem do preço acima de tudo mas enfim voltando a vantagem do preço dos jogos não dos componentes a ideia do Xbox agora é exatamente essa você vai poder comprar o Xbox com o preço baixo e poder jogar o mesmo jogo do PC mas sem precisar gastar 3 mil reais entendeu no caso agora aumentou tá 1.500 talvez o Xbox por aí e o PlayStation 4 também tá mais ou menos aí né é mas você conseguia comprar até você conseguia comprar não tá muito mais o PlayStation 4 está 2 mil e pouco não não oficial 1.500 não oficial já tá 1.800 cara ainda mais que esse dólar não tá mesmo pode olhar boa dica agora pode olhar tá fazendo isso enfim então a ideia é exatamente essa ser um PC de pobre porque aquela coisa ao invés de eu comprar meu Quantum Break pra PC né ou enfim ter que comprar um PC pra jogar eu posso comprar no Xbox jogar e ser feliz entendeu porque a princípio só vai ser PC e Xbox no caso Quantum Break lá vai ser PS4 mas será que o jogo é tão bom assim ou tem tanto potencial assim a ponto de forçar a pessoa comprar e será que vai ter crossbuy ao contrário tipo se eu comprar o PC eu vou ganhar pra Xbox One eu acho que não isso pode ser alguma coisa que eles podem implementar futuramente até agora eu não ouvi nada sobre isso foi só o contrário de Xbox One pra PC justamente para valorizar o Xbox One porque eles tem que valorizar aquela merda é porque por exemplo Forza Horizon 3 eu provavelmente vou comprar pra Xbox entendeu eu provavelmente tá 2 mil reais né 1.800 eu falei cara com o dólar como tá não tem como isso oficial ah tá cara eu paguei mil e duzentos no PS4 ah eu paguei dois, três anos atrás eu não paguei nada eu só vim filar o Playstation o alheio filão do caralho ah eu sou um filão do caralho sou um filão sou um filão do caralho na próxima vez então vai todo mundo gravar lá em casa beleza eu tô com a filão na minha internet ah pô eu sou falando mal lá não é como se eu entregar essas coisas que eu não tenho cara Xbox One de 2.0 tá caro hein tá caro mas de vez em quando tem promoção de 1700 cara eu achei aqui pro 1700 não normalmente é 1700 com 3 jogos é porque o 2099 é com o Kinect ah ah porra normalmente é 1700 com 3 jogos mas enfim e cara isso é bom porque por exemplo Forza Horizon 3 eu provavelmente vou comprar pra Xbox e aí ganho a versão de PC entendeu eu vou preferir comprar de Xbox primeiro até que Forza Horizon 4 é bonito cara ninguém usa Microsoft Store pra nada sério sinceramente aqui na Ruelange é menos ainda eu acho que dentro de muito em pouco tempo né como já diria o King Size do Rio de Janeiro eles vão mudar de ideia e vai sair prechim não sei cara é porque é aquela coisa eu não sei dizer quais são os números da Microsoft Store nos Estados Unidos porque lá nos Estados Unidos não tem esse negócio de Windows Pirata ou tem mas é muito pouquinho tem mas é menos é muito pouquinho e bem ou mal as pessoas usam a Microsoft Store porque sei lá as pessoas gostam de usar o Windows por algum motivo então é possível que a Microsoft esteja investido pesado justamente para pegar mercado nos Estados Unidos que é onde o Xbox é mais forte aqui na Brazola é as pessoas vão comprar Xbox vão comprar os joguinhos e ser feliz eu já falei que outra estratégia seria investir no Kinect eu ainda acho que apesar de já estar tarde demais tá tarde cara tá tarde cara mas já dá pra reduzir o preço dá pra fazer jogo legal o Kinect cara o Kinect tá queimadão cara ele veio com o que? veio com o Kinect Sports Rivals que é ok e veio com o Fight Rating que é um lixo sim cara mas eu digo jogos novos e para o público casual entendeu? ainda tem uma fatia de mercado casual casual tá ocupado demais jogando Candy Crush Saga pra anotar isso acho muito difícil isso é verdade o pior é que isso é verdade tá ocupado demais jogando então assim fudeu basicamente Subway Surfer fudeu porque eu não sei o que que é o que que o futuro reserva pro Xbox o que que você acha que vai acontecer cara a Microsoft não vai abandonar a Xbox One agora foi muito dinheiro foi investido e tem muita coisa ainda sendo produzida pra Microsoft chegar e jogar ele tipo amarrar uma ancorazinha e jogar ele no oceano é tá praticamente vai dormir com os peixes é dormir com os peixes é vai continuar sendo vão continuar sendo produzidos jogos pra Xbox One e eles vão cada vez mais empurrar essa noção de que o Xbox One é um PC pros pobres eles vão deixar o Playstation de lado e vão tentar concorrer com o PC não na minha opinião eles vão junto com o PC na verdade na minha opinião eles não tão mais concorrendo com o PS4 ele vai tipo remora sabe vai grudar no PC e vai ficar lá eles não vão mais competir com o PS4 não vão não tem como é o que eu falei não tem o que eles fazerem não tem não tem como você lançar brotar jogo novo eles fizeram a retrocompatibilidade que é legal mas ainda tá engatinhando e não acho que vai ser o suficiente pra vencer o PS4 não vai é podem melhorar a live tal é o jogo que vira na live botar a AAA pode mas eu não sei se isso vai resolver pode melhorar o sistema operacional é e é o que eu falei acho que tirando o Kinect mas mesmo assim não vai passar do PS4 acho que não tem nada que eles possam fazer com o PS4 ah não esquece do PS4 cara o PS4 ainda tem o VR e eles tiveram aquela o Rolla Lens lá que fracasso fracasso não que o VR vai não que o VR não que o VR toda Station vai vender grandes coisas mais do que o Rolla Lens vai o Rolla Lens é um fiasco primeiro que falaram que não funciona direito segundo que ele é realidade aumentada então todos aqueles episódios que a gente fez sobre o Project Fortaleza falando que o Xbox vai ser foda tudo isso esquece tudo isso porque não rola não rola o Rolla Lens mostrou que falhou tanto que meio que eu acho que ele foi abandonado quase a gente não tá ouvindo falar nele acho que sim porque teve algumas feiras cara teve algumas feiras que rolaram e tal e o pessoal falou que não é bom então fica assim é isso é um problema sério entendeu e outra grana investido então assim a Microsoft tá fazendo merda eu vi gente falando que a Microsoft vai desistir do mercado de console acho difícil acho improvável acho improvável acho improvável ela não vai dar eu duvido que eles vão dar de bandeja assim pra não se a Microsoft sair vai ser pior pra todo mundo também vai ser pior pra todo mundo porque a Nintendo vai se acomodar a Nintendo vai continuar no nicho dela entendeu ou não o NX é uma caixinha de surpresas o NX pode ser mais poderoso que o PS4 ou não pode mas não adianta não se não tem jogo não tem third party mas aí vai ser a NX e o PS4 competindo e aí porque querendo ou não o first party da Nintendo é muito muito mais forte com certeza o first party da Nintendo o first party da Nintendo destroça o first party da Sony facinho o problema é que eles só tem isso entendeu eles não tem nada que continue que não deixa a peteca cair sabe o problema da Nintendo é que ela joga a peteca muito lá no alto aí a peteca cai no chão porque não tem mais nada aí ela vai pum dá aquele porradão a peteca vai lá pra puta que pariu aí depois a peteca cai de novo a Sony tava dando só tapinha na peteca mantendo ela no alto a Xbox vai chupando a peteca aí a Xbox tá comendo as penas na peteca eu penso o seguinte mesmo se a Nintendo lança um hardware equivalente e os third parties começam a lançar também pro console Nintendo ela tá num num limbo ela tá no mid-season digamos assim ah então o tempo do lançamento do console tá completamente errado em relação aos outros consoles então tudo bem que eles vão perder espaço qual foi a última vez que a Nintendo fez isso a última vez que a Nintendo lançou um hardware equivalente bem atrasado ah bem atrasado foi o Nintendo não foi o Super Nintendo o Wii sempre foi atrasado é o Wii sempre foi o que eu digo é o Super Nintendo saiu 3 anos depois acho que o Mega Drive 3 anos depois do Mega Drive no Japão conseguiu alcançar e o hardware dele era relativamente semelhante ao Mega Drive ele era melhor em quase tudo o processador era pior mas ele era relativamente equivalente então assim e eles conseguiram então assim se esse foi o Super Nintendo 2 era um outro momento cara o mercado era outro eu sei cara mas se a Nintendo fizer uma parada muito foda e por um preço sucessível vai vender mas como eu estou falando o problema da Sony ficar com essa folga toda é que ela pode como você falou ela pode começar a se acomodar eu não acho que vai ser o caso não não acho porque eles querem dinheiro e quanto mais videogame tiver melhor pra isso sim verdade isso é verdade mas elas não vão precisar bring out the big guns entendeu a plus está cada vez pior não vai ficar melhor não vai ter eca aqui os olhos não vai ter na verdade existe uma chance de 0.3% de existir em eca pelo menos porque vai sair em eca 2 porque existe está rolando um rumor forte de que vai sair em eca 2 e de que ele pode ser mostrado na E3 então se tem em eca 2 todos pediram então se tem em eca 2 vai ter em eca 1 na plus é só isso que eu espero mas assim a questão é que a Sony não tem necessidade de botar aquela pica japonesa fininha entendeu na mesa pra desbancar porque ela está na frente então pra que eu vou querer fazer crash pra que eu vou querer fazer o que todo mundo pede não preciso estou fazendo o mínimo e está dando certo pra caralho estou ganhando dinheiro pra caralho por que eu vou me esforçar pois é e a Microsoft coitada está correndo atrás só está caindo no chão do cara no chão claro toda hora tomou uma rasteira da Sony aí ficou foda né pois é a Microsoft faz controle elite os jogos aí vem a Sony Shenmue 3 para dar conta de 7 remake eu vi uma imagem na internet tá de sacanagem ah o maluco imagina se fosse esse cara o cara com um controle elite que pagou 2 mil reais no lançamento aqui no Brasil do controle elite pra um joguinho que não tem jogo e o por enquanto o elite não tem suporte ao PC né até agora não então assim eu acho que vai ter eventualmente vai sim vai sim é bem possível mas iax só isso que eu digo porque realmente o elite cara que tristeza apesar de ser um controle lindo maravilhoso ele é um periférico fantástico sensacional é quase o controle definitivo se não tivesse só 4 botões ele seria o controle definitivo entendeu você pode botar gatilho atrás dá pra botar 4 gatilhos 6 botões cara 6 botões de face você não pode jogar todos os estilos de jogos existentes justamente porque ele só tem 4 botões de face mas aí você bota atrás bota um gatilho agilidade cai assusta exatamente vai tentar dar Hadouken forte com os apertados do gatilho tu vai jogar Hadouken no Xbox como amiguinho tá aquilo ele chega como cara tu vai dar eu não sou gay de o J.G.O. lá forte como eu não sou gay forte mas cara tem uma outra coisa isso pode ser a pica grossa pode ser eu acho que isso pode acontecer e vai ser uma merda eu tô vendo a merda acontecer você sabe o que que é você sabe o que que é eu sei que o futuro do Xbox One é exatamente o fundo do mar que o futuro vai ser o Xbox Two ou seja lá o que eu falando dele cara o NX vai sair no final desse ano é quase certo não acho que o Xbox Two vai ser no final desse ano mas é possível que em 2017 não cara não tô falando tô falando a única anota anota tô falando não precisa anotar não precisa anotar tem que anotar pra quebrar a cadeira não a gente não precisa anotar porque a gente tem o nosso público sempre atento entendeu sempre disposto a desencavar todas as promessas que a gente faz pra gente ter que se ferrar tipo o da Square Enix e Idiota 2 tipo o Square Enix e Idiota 2 entendeu deixa sair o primeiro episódio do Final Fantasy 7 e o 15 a gente vê se vale sim mas aquela coisa o único cenário que eu vejo isso acontecendo é se a Microsoft tiver um ano totalmente desastroso em 2016 tipo nada do que ela lançar vai ser bom mas eu acho que tá quase não cara não tá calma não tá essa porra toda cara eu acho que tá meio ruim sim não tá não tá assim mas eu acho que não tá tão ruim para com isso Luiz vamos lá vai ninguem não tá tão ruim assim calma vamos analisar a história o Will tá perdendo pro Vita o Will tá perdendo pro Vita cara e a Nintendo não tá fazendo isso e tem embasamento tem embasamento primeiro embasamento qual foi a vez que o Xbox mais vendeu na história Xbox 360 por quê? porque ele lançou um ano antes um ano antes não só um ano antes do PS3 com o muito mais barato sem problemas de armazenamento ridículos e com o que não tinha um controle escroto do boomerang exatamente exatamente isso a Microsoft deu bem porque ela saiu antes não porque a Sony fez merda não a Sony ter feito merda ajudou mas a Microsoft conseguiu porra pra caralho a Microsoft conseguiu ter um boost por causa disso se a Microsoft chegar e lançar um Xbox 2 retrocompatível com o One e com o 360 e por um preço razoável em 2017 ela vai forçar a barra da nova geração porque a Sony vai fazer o quê? vai ficar no PS4 ainda e ficar quieta ou você considerado com o Sony inferior e ficar pra trás? vai ficar no PS4 ainda porque se não vai dar síndrome de Mega Drive vai dar síndrome de Mega Drive a Sony vai se fuder cara é complicado eu acho que isso é complicado até pra Microsoft pensar dessa forma porque ela primeiro vai admitir derrota mas já admitiu ela já admitiu não necessariamente ela tá tipo tá tirando a cueca pra transformar numa bandeira ainda segundo que ela vai antecipar um lançamento provavelmente muito contra a vontade das desenvolvedoras de software sim mas a questão é o NX o NX vamos só que o NX chegue vamos supor 30, 40% melhor do que o PS4 por exemplo um pouco melhor não muito talvez 20% melhor ela já vai ser a plataforma melhor para multi-plataformas ele já vai ter gráfico talvez equivalente ao PC o PS4 às vezes depende do jogo mas normalmente multi-plataforma beleza se o NX sair mais pica aí sim a Microsoft vai ter mais um motivo pra lançar o Xbox One pra bater de frente com o NX e vai ficar só eles dois na frente porque a Sony vai ficar lá com o PS4 entendeu tudo bem isso vai ser bom pra Sony ela não vai porque a Sony vai continuar ganhando dinheiro porém ela vai ficar com aquele estigma de ultrapassada de pra trás e isso pode incomodar eles entendeu pode ser que a um médio e longo prazo eles percam com isso essa Microsoft fica martelando de 1080p 60fps na cabeça da Sony e por um preço acessível como sem Kinect e com um sistema bom tipo um sistema bom de verdade nossa merda da Xbox One sim Phil Spencer botou a mão de ouro dele lá nada do Dometic porque o Dometic teve a ver com ele que fez essa bosta do One fora o nome desculpa Xbox One é um dos nomes mais idiotas da história acho que só perde pra Wii U pra mim o Wii U consegue ser pior então os caras queriam justamente separar ele do Wii e deram a porra do meu nome Xbox One também é um nome completamente idiota podia ser 720 Xbox 3 Xbox Plasma ah pode ser Xbox Plasma não sei lá porque Plasma só porque Plasma é uma palavra foda é ué Plasma é uma palavra muito foda por acaso Plasma é um nome bem legal mesmo você viu Xbox Plasma ele funciona com Plasma entendeu pensando no lado das desenvolvedoras elas cara agora é que estão conseguindo explorar tem que ter muita negociação pra convencer agora é que eles estão conseguindo explorar o potencial do hardware de nova geração se você pensar até o final do ano passado tinha um ou outro jogo um jogo que realmente era um salto gráfico em relação ao PS3 mas a grande maioria eram jogos fracos graficamente tecnicamente agora é que a coisa começou a dar uma granada e começaram a sair realmente os jogos ah não isso é nova geração cara considerar que você vai ter um ano só dessa nova geração pra você ter um outro lançamento sendo o próximo Xbox cara eles vão ter que suar a camisa pra convencer esses caras a fazerem jogos cara mas eu sério eles vão falar assim beleza continua fazendo só bota o serão mais polígono aqui ou bota aquele anti-aliasing ou 1080p 60fps no Xbox ele vai ser melhor do PS4 vai rodar a mesma coisa que o PS4 mas ele vai ter os exclusivos ou outros jogos que vai ser o Enhanced de Edition do Xbox One fora retrocompatibilidade eu tenho certeza certeza que o Dometic vai apelar que o Phil Spencer ao contrário do Dometic vai apelar pra retro certeza vai porque eles viram que isso é importante pois é eu não sei porque enfim a Nintendo não fala quando a Nintendo não quer que aconteça realmente não aparece porra nenhuma não eu não sei eu não sei eu não vaza nem eu fico impressionado é a instalação da CIA lá dentro exatamente é a CIA japonesa lá eu não sei como é que tá indo a negociação da Nintendo com os kits de desenvolvimento do NX eu não sei a última notícia que eu vi não é empolgante porque os kits estão saindo muito poucos ou seja poucas empresas estão recebendo os kits e que não é tudo isso não falaram mais nada em relação ao aparelho mas a informação que a última informação que eu ouvi é essa é que assim esse cenário que eu tô falando é do NX poderoso se o NX sair merda sair tipo um PS4 mais fraco um Gamecube da vida um Wii U melhorado aí meu amigo aí eu acho que fudeu tudo aí talvez até mesmo a Microsoft pule pra frente mas pra mim a única solução da Netflix não é essa ou de alguma forma trocando todo o sistema dele ou fazendo uma coisa melhor com a Steam porque eu não vejo futuro a única coisa que o Xbox é realmente bom é o hardware dele ele é uma apesar dele ser um trambolho ele é muito mais silencioso do que o PS4 não chega nem perto é um console frio e eu não tirando problema de gaveta eu não vi nenhum problema assim de pifar nada o Playstation 4 dá muito mais problema e cara The Order Street Fighter qualquer merda você joga o jogo sofrendo sempre sempre silencioso nesse ponto o Xbox One mandou muito bem a construção dele tá muito boa a arquitetura dele tá muito boa agora só pode ter memória merdoleca que ele tem né não tem jeito foi o Kinect que cagou tudo o Kinect que cagou tudo então aquela coisa ou eles lançam com o Kinect mas com preço vazado ou eles chutam o Kinect se quiserem manter o Kinect se quiserem manter o Kinect não acho que agora eles não vão manter mais eu acho que agora já é o Kinect então o Kinect já morreu oficialmente assim eu acho que a Microsoft vai continuar empurrando o Xbox One como PC de pobre e vai continuar sendo humildão entendeu vai continuar ali entendeu vai continuar vai continuar vai ficar no feijão com arroz vai ficar arando a terra e preparando o terreno entendeu porque o que eles tem que fazer é deixar o Xbox One dar lucro pra Microsoft pro Xbox One dar lucro pra Microsoft ao contrário do 360 porque a divisão Xbox era uma bagunça antes do Jesus entrar e era uma bagunça é deixar lá o Xbox One sendo humildão e ficando no segundo lugar até ver o pulo do gato é possível que eles já comecem a pensar no novo console pra isso pra depois chegar e falar ah pegar ele todo mundo de surpresa cara mas não vai ser agora não eu acho que 2017 2018 2018 talvez aconteça alguma coisa hum ou 2019 pra 2019 lançar não acho que pode sair até o final de 2017 acho que não dependendo do que for o NX é claro mas cara pode anotar que esse ano o Xbox One não vai vender nem mais de 10 milhões não vai ele não vai chegar a 30 ou então vai chegar muito pouco 30 pouquinho pode chegar cara pode chegar pode ter redução de preço o Xbox claro de vender demais o Playstation continuou vendendo não para o Xbox One freou mas freou é tipo de encalhar sabe não para não para não para não para não é sério freou a maioria das pessoas que estão comprando o Xbox One agora é pra jogar os exclusivos porque já tem muita gente de PS4 que tá comprando o Xbox One e não tem PC pra jogar os exclusivos é não tem PC então assim é sabe o Xbox One virou realmente segundo terceira opção cara porque muita gente tem PS4 e Wii U que não tem Xbox One e realmente não tem porque você tem não tem porque se você não fizer a questão dos exclusivos do Xbox que não são muito charmosos diga-se de passagem tem alguns bons mas agora próximo de todos eles vai ser charmoso entendeu não vai ser pintoso e chamar a atenção do público por mais que Killer Instinct seja um jogo de luta bom e ele é um jogo de luta muito bom ele é muito sólido ele é perfeito pra competitivo ele não tem o charme que Street Fighter tem Street Fighter agora tem não, o nome né também né não é isso que eu tô falando tem muitas que nem sabem o que é Killer Instinct é isso que eu tô falando entendeu o Killer Instinct tem muito mais conteúdo que Street Fighter tem agora só que Street Fighter vai chamar muito mais atenção o que é que eles estão fazendo no Killer Instinct agora na terceira temporada vamos fazer salada mista botaram no meio do Halo botaram no meio do Battletoads até que a pouco vai ter Banjo do Kazoo e o caralho Banjo do Killer Instinct eu aprovo sério Banjo do Hardcore Bear S motherfucka rugindo cara vai ter que ter alguma coisa pra dar um gai naquilo ninguém vai comprar aquela bosta bota a molezinha do Camel bota a Jonah Dark entendeu o Jonah Dark é essa maneira porra cara o pior é que o pior de tudo que me deixa mais triste é que a Microsoft tem a Rare e a Rare a quantidade de coisa boa que eles tem não tá no GB e eles tão fazendo o que? Sea of Tees que vai serve no APC também Uau just uau cara eu não sei eu ainda acho o que eu falei se o NX for poderoso o choneco vai rodar e vai entrar no Xbox 2 ou no Xbox 1 decente plasma vamos chamar no Xbox plasma do 2017 mas no momento eu acho que o Phil Spencer vai tentar ao máximo aumentar a compatibilidade do Xbox One a cada dia tá aumentando ele é Jesus então ele vai ter que ser apedrejado vai ter que ser é agora é agora que tá sendo apedrejado ele vai ter que morrer na cruz pra fazer um milagre e ele vai morrer na cruz exatamente pra voltar e aí vai fazer a ressurreição três dias depois pra ver a ressurreição do Xbox essa é três cara eu acho que vai ter alguns anúncios bons mas não vai ter nada uau não tá só esperando o público negar o Xbox One três vezes estão todos cometendo um erro entendeu beleza quero ver rapaz a primeira vez foi quando o Xbox One lançou a segunda vez foi no Kinect a terceira vez vai ser agora ó por exemplo o Quantum Break vai sair com um bundle só que o bundle é a mesma cor do bundle do Sunset Overdrive e o HD também igual é de 500GB como assim o videogame já tem um Tera o 500GB já é tipo o segundo ninguém liga mais pro GHz é tipo arcade e eles estão vendendo de 500GB de novo recalhou cara eles tiraram da caixa recalhou do Sunset Overdrive e botaram pro Quantum Break isso prova é praticamente uma prova de que o Xbox One não tá encalhado circunstancial não é? por mais que ele tenha vendido e cara é só a questão de tempo até o Halo 5 sair pra ver se também já falando que Halo Wars 2 que tá vindo aí vai ser a PC também é o primeiro Halo Wars só ir pra PC não sei e é Halo Wars sabe é eu sei mas eu tô falando que o Halo 5 deve ir pra PC cara vai ser tudo força vai ser tudo vai ser tudo agora não vai ser peixinho isso eu ainda acho que vai ser o problema mas vamos ver quem sabe em 6 meses no número de ideia sai preixinho de novo será? é possível é porque só Activision que tem medinho Activision tem medinho de tudo então eles tiraram os jogos opa opa não não peraí 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 bota aí de novo bota aí de novo senão a gente não ganha dinheiro desculpa ah Ubisoft na verdade foi o Activision Activision também ela não tirou Deadpool porrada de jogos mas acho que foi o problema de licenciamento foi? não foi tipo vamos abrir a nossa aula rolou um rumor mas eu não acho que eles são não não a Activision não vai fazer isso não pra que? tá ganhando pra caralho a gente tem a Battle.net já não precisa ah a gente tem a Battle.net não a Activision não precisa mas é realmente a Ubisoft exclusiva de áudio W a Ubisoft também deu uma pedadinha mas tirando o Battle.net eles não tem outros exclusivos o triste é o Rumble Bando da Ubisoft não poder ativar na Steam isso é triste isso é triste de verdade cara eu tô falando que isso vai dar merda já avisei já avisei que isso vai dar merda já dizia o Capitão Nascimento essa porra de ficar só na Microsoft Store vai dar merda mas não dá tempo de mudar de ideia é tudo digital agora essa história de vai sair do outro PC eu não sei eu também acho que isso é tiro no pé tá cada vez menos atrativo comprar Xbox One por isso eu acho que esse ano as vendas do Xbox One vão ser ruins não vão ser boas e a Microsoft FH cara já era abre o plano B aí pra o plano P de plasma e vamos fazer o Xbox Plasma Xbox Plasma porque tá foda não adianta o FISP quer ser Jesus mas não é Deus ele não é um juiz ele tem que morrer por nós eu tenho certeza que o departamento de pesquisa da Microsoft já tá a todo vapor cara por que eu não sei eu não sei como é que tá o DirectX 12 no Xbox One teoricamente ele tem suporte mas as vezes não é aquele gás logo o próximo Xbox vai ter 100% de suporte pra DirectX 12 e com isso o salto gráfico vai ser cara um tesão vai rodar 4K se assinar o FPS talvez e aí meu amigo vai dar dois tapas de pau-mole na cara da Sony fazia isso também fazia mas você viu com o DirectX 12 sim mas até agora com o processamento inúve o caralho mas até agora não viu e eu não acho que vai vir mais o DirectX 12 exatamente por isso porque agora eles não querem mais vendo essa merda do Xbox One eu acho que já estão com a cabeça em outra coisa eles vão dar aquele gás final pra ver se der certo que não vai dar certo eles sabem que não vai dar certo eles estão dando um tiro no escuro e falando 2017 é que vai o plástico o nome que eles deu eu acho que 2017 tá muito cedo pra isso 2019 cara mas quando você bolão bolão quando você deixa um gato aquado por mais que seja um gatinho pequeno ele arranha arranha bem então o Xbox One já tá ficando cada vez já aquado ele tá ficando sem opção e aí sem opção cara foda-se dá um tirão aí na cara mesmo é isso aí é a última opção ou ele sai do mercado ou faz o Xbox One vender ou faz uma coisa nova o Xbox One não vai vender ele vai ficar humildão chapéu de palha chapéu de palha nem se vier com um cego robô com uma folhinha com uma folhinha na boca com uma vara de pesca lá aproveitando aí depois quando sai o Xbox Two vai tirar a roupa vai ver aquele maluco de 3 metros de altura bombadão entendeu eles tem que lançar o Xbox Two antes do PS5 e o PS5 não vai sair agora eu tô falando eles tem que ganhar uma vantagem não eles não vão lançar agora mas o PS5 vai só sair de 2020 eu também acho mas se eles chegarem antes não vai chegar antes porque tecnologia cara a tecnologia tá indo muito rápido se eles lançarem muito antes o PS5 vai ter uma diferença muito grande mas até aí já vai ter todo mundo no Xbox One dois sei lá plasma enfim whatever eu só sei que eu desejo muita sorte para o Phil Spencer que ele vai precisar porque a situação da Xbox One tá crítica e tá difícil de ver a saída cara porra cara o Phil Spencer é legal ele é legal eu acho que ele só fez bem se fosse tão métrico até agora eu acho que você tinha visto 5 milhões cara o Phil Spencer tá se fudendo pra trabalhar com o que ele tem entendeu é tipo você jogando Yu-Gi-Oh e você só recebe carta merda só tem carimbo na mão vai fazer o que? vai jogar com os carimbos cara não é mas é ele tá conta só ele tá lá aquele garoto todos os brinquedos legais exatamente o Phil Spencer tá brincando tá lá com o bodeiro e lego um biboquê lá aquele biboquê de latinha tem cara tem a palavra do jebiboquê é aquele palito com a lata tá giro palito com a lata mas é cara o Phil Spencer realmente é tirando leite de pedra porque ele conseguiu aumentar as vendas botou a retrocompatibilidade tirou o Kinect inútil tirou o Kinect inútil abaixou o preço lançou o replay lançou o replay que trouxe uma parada inesperada então assim cara a situação dele tá tensa ele fez algumas coisas legais que ninguém esperava para Xbox mas não adianta cara realmente eu também não sei como o PS4 não para de vender não para aquela merda você nem a Sony sabe como a gente vai saber é eles deviam saber porque que a porra do console dele tá vendendo eles tem equipes dedicadas para isso entendeu só que foda-se o pouco que eu entendo de análise de mercado você pegar um monte de referências mercadológicas números de vendas lançamentos de jogos e o caralho resposta do público resposta do público fazer uma comparação e cara você pega aquela soma e não dá não bate cara não bate cara não bate cara e você compara com venda de jogo também e assim você vamos pegar a margem de erro aqui e lançar mais de erro não bate cara só pode ganhar 20 milhões 100 milhões é porra não tem não devem assistir a porra desses consoles não tem o que eu posso entender é que as pessoas davam guardando dinheiro pra caralho pra comprar alguma coisa geram que o Xbox One era um lixo e jogou dinheiro na Sony toma aí Sony mas a Sony promessa também né sim mas cara mas assim o que eu falo o PS4 o hardware dele é melhor os jogos rodam melhor o sistema dele é maravilhoso o sistema do Xbox é uma merda sabe até hoje pra você poder baixar a atualização de jogo você tem que ligar o Xbox desligar o Xbox deixar ele ao zoom aí ele atualiza sozinho ele checa tudo só que você tem que checar um por um no PS4 não você liga e ele já checa as atualizações caralho qual é a dificuldade eu tenho que deixar o videogame desligado não posso ver o que atualiza sabe não faz o menor sentido isso e muito bem que eles tem uma merda não detectam as atualizações eu tinha ligado o dia inteiro eu vi que ele atualizou um ou dois jogos aí eu vou entrar no que eu quero jogar ah me atualizou aí eu tenho que esperar ah você tem que baixar não sei o que isso é verdade que leva uma eternidade pra instalar coisas é pô isso também nem se fala o PS4 tudo instala na hora o disco tudo é ridículo o Xbox One você pega um disco o disco no Xbox One fica horas horas instalando isso eu digo por experiência própria beleza não é tipo ah tô falando sacanagem o Xbox One que tem lá em casa cara ficou um dia inteiro pra instalar Forza 6 um dia inteiro que isso deixou o Xbox parado lá ele tem que atualizar ainda aí demora tem que atualizar tem que baixar a atualização mesmo depois de baixar todas as atualizações o que levou muito tempo isso do lado do roteador ah teve que instalar ficou 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 o que é isso? e toda vez que vai executar Forza 6 5 minutos pra conectar na internet meia hora de abertura é uma lerdeza muito devagar então assim realmente cara é o Xbox One isso o que é uma surpresa porque a grande novidade do Windows 8 e do Windows 10 é você botar em 5 segundos aí vai para o Xbox One para justamente o contrário é se ele está no on-zone ele buta rápido só também aí é cheat basicamente é você deixar ele burnando aí até eu né o PS4 é ridículo o boot dele muito rápido assim o sistema do PS4 é maravilhoso o sistema do PS4 basicamente foi uma evolução do PS3 para o PS4 do Xbox inclusive eu até esqueci de comentar se eu comentasse rápido antes de terminar aqui eu vim me perguntando assim caralho como é que pode no caso do Xbox ser um PC de pobre porque aquela coisa como é que pode Xbox ficar mil e pouco e rodar tão bem um jogo contra uma 960 né a gente já falou disso antes é questão do sistema o Windows e o PC são plataformas multifuncionais são multitarefa então assim o cara pode ter um Windows e um PC pica mas ele e eu já vi isso o cara só usa Excel já vi conhece pessoas que compraram um computador da NASA mas usa só para a internet Excel é horrível isso porque ah é tipo eu quero o computador mais falado para não trocar tão cedo e vai e compra um desse com o GTX o cara só que nem joga então assim mas é uma multi é multi plataforma multi processamento multi multitarefa multitarefa ele tem que fazer tudo tem que renderizar vídeo tem que jogar tem que ver filme tem que ver Netflix tem que fazer calculadora vai renderizar 3D vai mexer no AutoCAD então assim a quantidade de coisa que o Windows faz é absurda e o PC tem que estar preparado para isso você pega o PS3 com seus míseros 256 MB de memória de merda e mais de 56 mil memórias da GPU porra nenhuma tenta pegar qualquer placa de 500 MB e ver se você consegue rodar a GTA 4 qualquer bode isso não roda nada GTA 5 não é GTA 5 cara nem fudendo nem fudendo mas por que que porra de mistério é esse é porque o hardware e o software do PS4 do Xbox da porra toda é dedicado para videogame o sistema é feito para isso o Xbox falha miseravelmente porque se não me engano acho que a coisa de 30% da CPU dele é dedicado ao sistema então você já perde potencial com o sistema funcionar 70% só pois é eu lembro que um dos problemas do Zeebo era que o sistema ocupava quase 80% da porra do pro cinema do aparelho que isso é era tipo ridículo porque o sistema era todo cheio de efeito 3D e babaquice porra pra que faz a mesma sistema dedicado entendeu faz o menu de DVD eu não importo pois é então assim o PS3 era um menu era realmente simples e ele era dedicado a jogos por isso que ele conseguia tirar leite de pedra sim porque o Xbox ele era um pouco melhor nesse aspecto mas às vezes o gráfico era melhor no PS3 tem a questão da otimização do jogo também o jogo é programado pro console você pega a baioneta roda péssimo no PS3 e roda maravilhosamente no 360 e ou vice-versa tem jogo que roda mal no 360 e roda muito bem no PS3 entendeu a maioria foi melhor otimizado pois é então assim é foda sabe fora que o PS3 é uma arquitetura de merda o próprio pessoal da polifone digital do miniaturismo falou que pra fazer fumaça naquele jogo no PS3 é o 2 é melhor o 2 é melhor ele falou que o 2 é melhor pra fazer fumaça porque cagaram agora no 4 eu quero ver o que eles vão fazer com o esporte vai ser lindo aquele jogo eles vão tirar ele de pedra porque o PS4 é um rato e o software é foda então aquela coisa o Xbox One tem essa vantagem você paga menos e vai ter o jogo com o mesmo gráfico do seu PC baixo sem gastar muito porque o software por mais merda que seja o software do Xbox One é dedicado do PC não é entendeu então é aquela coisa pode ser que seja uma vantagem pra ele mas é o que eu falei se eu tivesse que apostar minhas fichas eu apostaria que a Microsoft vai abandonar o barco em breve ainda não eu acho que assim eu não sei até E3 a gente vê mas eu não acho que tem muita coisa que a Microsoft possa fazer pra melhorar o Xbox não as vendas a não ser que eles façam um corte de preço drástico mas mesmo assim cara tem que ter atrativo não adianta tá barato entendeu porque ninguém vai comprar tem que ter jogo tem que ter coisas e não tem enfim acho que é isso tem mais alguma coisa pra adicionar não eu tô bem eu vou esperar até a E3 essa E3 essa E3 promete promete porque é NX promete porque a porrada vai comer eu não sei porque mas eu não tô sentindo a E3 do jeito que eu tava sentindo no ano passado nem eu mas mas cara eu acho que tem grandes cartas na manga é porque a gente tava em ritmo de carnaval também agora que as coisas vão agora que o ano brasileiro começou passou o ano novo e tal cara mas assim a Microsoft é a última chance na minha opinião que ela tem de dar volta se ela não conseguir na E3 acabou acabou o Xbox One não volta mais e eu não acho que ela vai conseguir mas enfim é bom pessoal então isso aí por falar em carnaval é o cacete a 4 a gente só queria fazer aqueles recadinhos da GameFM antes de ler os comentários do último podcast que foi sobre jogos bizarros e eu queria falar o seguinte primeiro GameFM Awards já temos data dia 28 de fevereiro ou seja o último domingo de fevereiro a partir das duas vai ser as duas então a partir das duas da tarde é pra começar as duas mesmo nada de mesa do flip nada de dar uma de mesa do flip enfim vamos tentar a gente tá fazendo tudo com antecedência exatamente por isso então né né Rodrigo né Luiz né 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 Ricardo que não tá aqui né né é enfim a gente tá fazendo tudo com antecedência pra no dia a gente tá lá com o nosso traje de galo nosso tapete vermelho nosso champanhe entendeu pra pôr champanhe tá bom eu não vou pagar isso não com a gato acho que a gente tem dinheiro por isso tudo bem tem o patrão mas a gente não vai gastar o patrão que nem o pessoal lá do End Simulator né pelo menos aquela sidrazinha de dor real vai ter isso aí mas eu não sei é porque o Ricardo é meio chato é ele meio chato sabe a gente queria no carnaval jogar confete serpentina e ele ficou não vai sujar minha casa chato pra caralho só porque a gente queria encher a casa de confete próxima vez a gente enche a tua casa de confete e aqueles spray é aquele spray que mancha a pele e taca fogo exatamente pô só isso só isso só isso babaca só isso que ele tá reclamando enfim então talvez champanhe e jogar champanhe no pc dele ele vai ficar meio puto então acho que não vai rolar mas pelo menos a gente vai tá lá e no Game of Thrones a gente vai dar os nossos resultados os nossos resultados e os resultados do público inclusive a gente tá abrindo uma exceção que é o seguinte eu vou deixar a votação aberta até o dia por quê? porque tá rolando umas tretas tretas positivas por trás aí nos bastidores e pode ser que a gente quem participar agora do Game of Thrones vai estar participando só ter 10 kits de Steam e uma camisa quem é existe grandes chances de aumentar dobrar o número de kits de 10 para 20 sendo que seria de Xbox 360 e Xbox One 10 dessas kits então assim foda então vai dobrar o número de coisas apesar de que eu não sei se depois desse podcast as pessoas vão querer ainda ter um Xbox One mas é péssima não é quem já tem que já tá na merda cara e se não quiser dá pro amigo vende me dá me dá jogo de graça então assim por isso a gente eu tô deixando ainda aberta a votação é só entrar em bit.lybarra Game of Thrones 2015 o link tá na descrição também pra você votar então vota lá quem não votou nome e e-mail pra participar do sorteio e a gente vai fazer o sorteio ao vivo então cara vai ser o grande evento da Game of Fame sim porque vai ser chuto uma hora a duas pelo menos vai ser premiação mesmo todas as categorias leitura de comentários sorteios traje de gala entendeu mulheres mulheres sensuais sério sério eu não sei pô não tô sabendo isso não depende tem musa do ano tem musa do ano tem né mulher virtual só se for aquelas do Dead or Alive lá botar assim vários videozinhos passando no fundo e pronto a gente pode ir na minha esquina encontrar você pode ficar duas horas dançando pra gente é bom dançar no da DST né então tá tudo bem não dá da Zika só Zika e microcefalia mas enfim então o Game of Thrones tá aí e pode ser que rola a gente ainda vai confirmar essas keys eu ainda quero divulgar quais vão ser as keys também porque enfim o pessoal acha que é jogo merda tem jogo bom tem jogo merda tem pouco de pecado mas cara é de graça votar não custa nada e você ajuda aquele que tem que ser campeão ser campeão isso aí porque é o único prêmio do Brasil que é assim eclético na zoeira na amizade entendeu do caralho e falar na zoeira na amizade a gente lançou agora também algumas novidades primeiro foi o vídeo do Vinha Felipe Vinha que vai fazer parte da nossa equipe vão rolar vídeos provavelmente toda segunda-feira é um anúncio para fazer um anúncio é a gente perdeu com as ferras provavelmente toda segunda-feira vai ter vídeo dele a princípio está isso e vão ser dois tipos de vídeo eu não sei exatamente se ele chegou a falar isso na falou 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 que era o Revinha e o Vinha por aí viajando não é o Vinha por aí viajando seria foda se fosse o Vinha por aí e Revinha e já tem coisa já gravada então vai sair na segunda que vem deve sair coisa então assim para preencher e provavelmente no domingo que não sair pudimcast vai sair alguma outra coisa também tem outras coisas para sair com ele então assim ele vai ser uma grande edição para a nossa equipe vai ser muito foda ele é foda ele é um jornalista ao contrário da gente que é só zoeiro a gente é zoeiro profissional ele é jornalista profissional profissional bota isso no meu currículo bota no currículo mas vai dizer que a gente não é zoeiro profissional a gente é profissional da zoeira e ele é jornalista mesmo escreve para sites grandes como o T-Tudo já viajou foi para E3 mais do que todo mundo aqui junto é né que é zero basicamente mas ele foi tipo todas as vezes foi para E3 foi para a Coreia foi para o puta que pariu inclusive várias palavras ele já mombou para mim obrigado se ele estiver ouvindo mas eu não sei se vai estar ouvindo mas se ele estiver ouvindo muito obrigado pela momba que você trouxe foi para a Coreia foi para o Japão também então assim ele é foda e por isso saiu esse videozinho no domingo e no domingo também saiu o nosso review de Unravel vale a pena conferir porque a gente está usando um estilo novo de review e o pessoal pô fiquei até admirado que as pessoas curtiram muito o novo estilo de review está muito positivo o resultado e por sua vez o Rodrigo e o Felipe vinha então assim dois aí que todo mundo falou caralho o pessoal até falou caralho o Rodrigo tinha aparecido mais vezes em review porque foi há muito tempo que a gente não viu o Rodrigo falando merda pois é e eu falo merda pra caralho pois é a gente sabe a gente sabe a gente sabe que você fala merda e aí tem o Street Fighter 5 review que eles fizeram está muito maneiro também o pessoal está curtindo muito que saiu olha antes do jogo o jogo está saindo hoje nessa terça-feira e aí o review saiu na segunda-feira então assim confira também o review se você não viu vale a pena dar uma assistida porque eu vi que muita gente mudou de opinião baseado no review e está maneiro e fora que a gente fez a nossa live também na quinta-feira passada do Street Fighter então é isso esse domingo agora vai ter Pudim Cash né eu não posso dar nenhum spoiler no momento até porque a Sentia vai me matar então eu vou ficar quieto e essa quinta-feira vai ter mais outro Flipper como sempre quarta-feira a gente vai ter o nosso Pokémon Red and Blue que daqui a pouco acaba essa merda Pokémon Yellow que a gente nunca sabe quando vai acabar mas enfim porque a gente pode morrer em qualquer momento e o Digimon que algum dia acaba quem sabe cara, o Nego já falou que está há 3 anos que essa merda está há 3 anos e a gente não termina pois é mas vai acabar a gente vai conseguir enquanto isso a gente está tentando fazer as novidades aqui por baixo dos pontos estamos vendo o Luiz fazer novos gameplays e outras paradas e vamos ver com o pessoal do Patreon porque enfim agradeço a todo mundo que está colaborando no Patreon os brindes já tem brinde rolando a gente já está vendo novidades como adesivos por exemplo e vamos atualizar o Patreon para enfim eu quero botar para sair com antecedência para quem for do Patreon entendeu eu espero que talvez esse podcast aconteça isso então se conseguir eu boto com antecedência para a galera do Patrão vamos ver então pessoal então é isso aí a gente agradece todo o apoio como sempre esses foram os recadinhos vamos então para a leitura dos comentários do podcast anterior que foi Jogo Bizarro vamos lá então vamos começar com os comentários do Youtube lembrando que vamos fazer os comentários do episódio número 144 Jogos Bizarros começando pelo Vendedor de Dragões Maratonistas Jogos Bizarros eu tenho uns aqui lá vai Uniracers que é foda LSD Nightmare Simulator que é o LSD Dream Simulator do PS1 e eu só lembrei desse porque estou com sono é 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 Nicolas Firei Aleluia saiu bora jogar e escutar The Bug Mode cara galera vocês são foda valeu valeu é Fábio Coronel Primal Rage Karate e Bugerman Primal Rage é é é bizarro é realmente conceito é diferente mas Bugerman é bizarro cara é bizarro ele é mais nojento é ele é bizarro é bizarro por isso uai eu acho que eu e o formidinho é muito mais bizarro é o formidinho não sei jogos da Shiny são bizarros de forma geral é MDK também é bizarro é MDK também é bizarro mato que bug é Lucas Vinícius Crazy Buzz é bizarríssimo isso que dá deixar a Venezuela fazer um jogo e acreditem tinha uma atualização desse jogo em 2011 yikes e a atualização o que? pra música mais irritante sangrar mais ainda acho que sim Federico Teles de Menezes Fred caralho esse é o primeiro debug mode que eu me arrependo de ter escutado sério as imagens que eu busquei no Google desse jogo Seaman vão me assombrar pelo resto da minha vida vou ter pesadelos com aquele peixe escroto parabéns pelo podcast e sucesso a todos Semen Frog podcast de trilha sonora é uma ótima ideia entretanto creio que o meu tema iria ser o mais elogiado lamento o tema dele é do Rick ah não do robô que é do Rick é Rick Guy Hat Man só porque eu disse que ia comentar em todo podcast vocês fazem um podcast que eu não sei o que comentar vocês falaram todos os jogos estranhos que eu conheço sem falar que eu já não me surpreendo com nada que venha do Japão já joguei e assisti muito anime suficiente para aceitar qualquer bizarrice que saia da mente estranha e escrota do japonês aliás escrota somos nós porque eles são asiáticos superiores e nós somos ocidentais sujos que não conseguimos acompanhar seu raciocínio ou não ou não não sei porque a surpresa com o Sonic Unleashed eu também gosto muito desse jogo e minhas partes preferidas são a do R-Hog me julguem pena que eu não consegui zerar porque meu PS2 era piratão e por algum motivo o jogo travava antes do último boss gravei uns 5 DVDs e todos tinham o mesmo problema caraca é Rodrigo Filins pois é o carinha mandou o Mystic Warrior esse jogo é foda como é que vocês não conhecem eu não gosto de Sunset Riders mas gosto dele Kojiro bum e faleceu entendedores entenderão primeiro arcade com plot twist e dramas podcast Yu-Gi-Oh eu apoio essa ideia o Alan é a primeira pessoa que eu conheço que gosta do Yu-Gi-Oh de dado além de mim que a proposta eu também não sei o nome meu amigo comprou ele pro Game Boy Call e se decepcionou tanto que me deu a fita joguei muito e eu apoio também o podcast sobre sucessores espirituais espirituais valeu espirituais esse aí a gente vai fazer vai fazer Phil Qualis ótimo podcast é bom perceber que a cada debulinho novo são inscritos cada vez nos comentários tomando leitura deles após os podcasts quase enviados a gente vai ter um momento que ele vai falar chega vamos ter que escolher não acho que o GameFM se tornará gigante um dia mas pelo fato de ser um canal de nicho isso atrai aqueles que realmente gostam de games e se aprofundam no assunto mas é inegável que o canal merece mais notoriedade devido a qualidade de tudo que é postado aqui e pela expertise de todos que fazem parte dela com relação ao podcast só uma palavra difícil até chorei com relação ao podcast Killer7 não é exclusivo de GameCube tem uma versão meia boca com o PS2 uma coisa que me chama atenção em Killer7 é que ele não é simplesmente um jogo bizarro e uma vez que dois dos personagens principais representam o mundo ocidental e o oriental é o Harmon Smith e Kun Lan respectivamente e se você analisar tudo o que é dito na história e a forma como os personagens se comportam eles sim são compatíveis com essa teoria bizarro eu sei que o nome do cara é gozo é Kun Lan Kun Lao é obrigado obrigado GameFM por me lembrar da maldita trilha de Hong Kong 97 essa merda gordão na minha cabeça só por isso eu botei de novo e não consigo me concentrar em mais nada essa trilha era uma música infantil usada durante a revolução cultural chinesa que venerava Mao Tse Tung e por isso a cabeça flutuante do Deng Xiaoping com sangue feito no pente querendo te matar uau uma das coisas mais mindblowing desses jogos bizarros é todo o simbolismo e significados que muitas vezes eles escondem eu queria saber que é o cara que realmente está morto na foto quando você perde é Bruno Menezes caralho que podcast foda antes de começar meu comentário eu só gostaria de dizer que eu teria dormido muito bem essa noite sem ouvir essa obra sonora de Crazy Miss enfim eu jurava que iriam falar de Parque do Sul o galho da verdade mas ele só é bizarro porque o desenho também é bizarro só quero comentar o seguinte feto zumbi gigante nazista quick time event para desviar dos testículos do seu pai no meio de uma noite com a sua mãe as magias são peidos um jogo que não é necessariamente bizarro mas é um jogo de urinar no Nintendo Wii maratoneio de podcast e eu queria fazer pequenos comentários em alguns deles podem não ler se quiserem então vamos ler todo mundo gosta menos eu eu não gosto de Mario 2 hack de não sei qual jogo é do Doki Doki Panic eu não gosto de Candy Crush mas ninguém gosta de Candy Crush ninguém sério gosta de Candy Crush não as pessoas que gostam você jogou ou não é Rodrigo? eu já joguei as pessoas que gostam Rodrigo amanhã próximo podcast não está aqui as pessoas que gostam na verdade elas sofreram lavagem cerebral elas foram lobotomizadas a jogar Candy Crush Candy Crush peraça um emprego não remunerado entendeu? é um estágio em Match 3 as pessoas não gostam é todo mundo odeia porque eu não tinha nada pra jogar cara não você tinha sim tinha tanta coisa pra jogar você podia baixar o emulador de Game Boy qualquer merda eu gosto de Sonic and the Secret Rings eca eu gosto de Sonic and the Black Knight não são jogos bons eu admito mas na época eu gostei a trilha sonora deles é foda só do Secret Rings realmente a trilha do Secret Rings é maravilhosa agora do Black Knight eu gosto de Final Fantasy X eu cheguei mas ninguém conhece um action RPG bem básico mas muito foda de PS2 chamado Genji Dawn of the Samurai sério procurem esse jogo eu lembro dele ser lindo e muito bom gengibre sobre os quotes peguei alguns pra vocês mas eu mandei alguns no comentário em outro podcast aí vai uma tática secreta contra processos idiotas chamada de Lê Direito Saporra Luiz e Processos Idiotas na verdade é a conhecida manobra é a conhecida manobra do Lê Direito Saporra a gente tem que fazer um post disso heroína maconha crack e cocaína só Lindsay Lohan domina os 4 alucinógenos Luiz sobre Lindsay Lohan e Processos Idiotas ainda sobre Lindsay Lohan acho que se você come beija ou faz qualquer coisa com ela você provavelmente deve ficar loucão alando os processos idiotas é tipo uma poupinha lógico que dá pra fazer um jogo do superman mete kriptonita em todo canto e foda-se Alan em podcast e jogos curtos eu como acidental sujo conto Power Rangers com um super herói Alan em podcast e super heróis caralho sério ele é um cara pelado de prata que surfa no espaço como é que alguém gosta disso Alan sobre surfista prateado no podcast e super heróis sem querer pra ser preconceituoso mas já sendo o demolidor é cego Alan em podcast e super heróis a gente tem que ter sempre uma sessão de coach no final é pois é cala sua boca que super porquibol é foda pra caralho vai tomar no seu cu Alan e aérea da criatividade parte 1 ninguém joga dead or life pra jogar com os caras Alan pode que é xixi e xixi cara eu cortei o fio da torradeira que estava na tomada pra ver o que acontecia cara sério vi luzes e raios que jamais esquecerei Alan tragédias gamers é isso é verdade Harry Potter vendeu mais que super metroid durmam com isso Alan podcast era da criatividade parte 2 é isso ótimo podcast abraço caralho é muito guilherme 480 acho que essa é a thumb mais homossexual já feita kkkk vocês são fodas por favor façam um gameplay de Mr. Mosquito está em vias de acontecer é estamos trabalhando isso que a zica tá foda é criança do Minecraft um outro games sim Catherine se passa no universo de Persona principalmente no Persona 3 onde o personagem principal de Catherine aparece no jogo de PSP o Persona 3 Portable é bem legal isso não sabia que o Vincent apareceu no Persona 3 Portable bizarro e a peça de cueca acho que não me desejem sorte pois o jogo League of Legends ouvindo vocês estou quase saindo prata 1 maneiro e aí depois ele mandou uma imagenzinha do Suns só quem jogou Undertale vai encender Wesley Rodrigues ótimo podcast a capa tá ótima o Rodrigo tá igualzinho God Hand é foda como assim tá igualzinho God Hand é foda um dos jogos mais legais que já joguei adorava ver a ruída de Chihuahua e puxar briga com segurança do cassino ah e o jogo foi feito pelo criador de Resident Evil o Shinji Mikami por isso que tem ação Guilherme N na época do PS1 joguei com os meus filmes o Cooking Fighter com a movimentação em câmera parecida com o do Bomberman o objetivo do jogador é meter o cacete nos animais que correm pelo cenário até eles vierarem comida itens vegetais são dropados para combinar com a carne dos animais e formam diferentes pratos também é possível atacar o adversário e usar especiais como animações em anime animações em anime o jogador que quiser mais e melhores pratos ganha partido além disso advérbem diversos minigames bizonhos voltados para a compreensão oriental não entendo por que pirateavam jogos bizarros japonês sem tradução what the fuck what the fuck what the fuck Diego Takawa durante a leitura de comentários do podcast anterior alguém citou o tão antecipado podcast Minecraft pois bem isso me lembrou outra coisa inclusive vai sair vai sair é Bernard Poupart esqueceu de falar do mito Mount Your Friends Mount Your Friends era muito recente também mas é bizarro e tem física de pênis física de bolas é literalmente Mount Your Friends é você monta uns amigos e tem que evitar que as bolas dele batam na sua cara é bizarro Nicolas Santana ótimo podcast vou pensar em jogos bizarros que eu lembro porque a memória não é das boas vamos lá Guita Idol vulgo Mega Drive 4 com guitarra isso me dá vergonha de olhar puta que pariu pega um console que tem o melhor chip de som e faz um clone de Guitar Hero com NXR Fresno pelo menos o Mega Drive é com jogos na memória também conhecido como o Mega Drive são dois cheiros é The Pad Hero esse jogo é bem curioso o jogo não licenciado de NES que é um clone de Guitar Hero então você usa as setas esquerda direto select A e B as músicas são em todas 8 bits não tenho certeza se são músicas licenciadas só que em 8 bits ou são músicas próprias não deve funcionar muito bem mas é uma ideia interessante são licenciadas eu já usei a trilha sonora desse jogo em alguns podcasts é bom são músicas Amazing Frog esse jogo é um jogo indie que existe faz tempo mas ele é muito bom você é um sapo que anda em duas partes e tem que ficar se jogando numa cidade vazia só que ele ainda está em desenvolvimento e acrescentando várias coisas legais tem carros que você pode dirigir like GTA tem modo VR que é em primeira pessoa então você pode entrar no canhão e voar para longe em primeira pessoa tem vários minigames e challenges que você pode jogar com 4 players e o free mode também funciona com 4 players tem modo CS onde você tem várias medalhadoras espalhadas no cenário você pode ficar trocando tiros com os amiguinhos e modo corrido de carrinhos deficientes aqueles carrinhos que tem muitos nos Estados Unidos e muito mais para quem tem UIA vale a pena porque ele é muito bom caramba eu não sabia que tinha adicionado tanta coisa assim pois é ele é o Goat Simulator do UIA mas é tipo isso mesmo só que eu lembro que era muito caro com as funções mas é o melhor jogo de UIA é também meio que um único que é meio triste mas vai ser preenchido eu acho quase certeza aí pau no com o UIA é bônus algum ser brilhante fez um hack de Sonic 1 chamado Crazy Sonic que é o Sonic 1 com ônibus do Crazy Bus e o mais genial são os extras do jogo tem o modo Sanic que você vai com Sanic ganhando a 200 mil km por hora enquanto toca a música fodida da Green Hill Zone tem o modo Submarine que usa o jogo com Submarino enquanto toca Yellow Submarine dos Beatles tem outros jogos nele tipo Desert Bus que é bizarro Hong Kong 97 e o próprio Crazy Bus tem músicas no menu que você pode tocar como a música do John Cena e Never Gonna Give You Up com som de pain cruze os Special Stages são o Crazy Bus original e você coloca Chaos você coleta Chaos Tires pneus do caos enfim procure em vídeos ou baixe em Arron que é hilário dá até fazer gameplay cara é bizarro não comentei no último podcast que preguiça mesmo então vou comentar aqui os jogos que eu levaria na Ilha Deserto Phase Shift os áreas não especificaram você pode levar periféricos então eu vou levar guitarra e bateria Crash Twin Sanity Crash Bandicoot 1 God of War 2 e Devil May Cry 4 também tem outro hack que é Sonic 2 Fat ou que eu quero dizer assim que se você pega os anéis você vai ficando gordo sério? é e você morre e você fica muito gordo é aí tem uma hora que você não consegue mais andar e você morre é um hack isso muito bom você tem que evitar os anéis é Podril Bess Mega curtir o jogo bizarro mais foda de todos é Katamari mas dava bug no meu cérebro de 14 anos pra controlar os dois analógicos ao mesmo tempo bom tem dois jogos bizarros pra adicionar nessa lista Rinse and Repeat um jogo que temos que ensavoar um cara num chuveiro coletivo gay sim é isso mesmo que só funciona numa hora exata do dia fora desse horário o cara nem sequer aparece no jogo puta que pariu caralho Stick Shift um jogo que o autor denomina ser um jogo auto-erótico que nós temos que mais o câmbio do carro quando acertamos por que você conhece jogos quando acertamos a frequência as animações foram cada vez mais bizarras com uma dose de LSD básica ambos foram feitos por um cara chamado Robert Yang bons sonhos valeu próximo comentário Mega Mano análise da Game FM a respeito da biologia do povo japonês Rubi Alam os japoneses são assim são máquinas e por isso eles tem pau pequeno eles são o mínimo necessário pra reprodução não vão gastar energia tendo pau maior Rodrigo por isso a África não vai pra frente Alam o olho deles abre o mínimo pra enxergar não precisa abrir mais o cabelo deles é o cabelo padrão preto que é o suficiente pra existir e proteger a cabeça deles as mulheres tem tetas mínimas que é o suficiente pra alimentar os filhos o Japão é tudo assim tudo padrão Rodrigo eles tem o mínimo necessário Alam eles não precisam gastar com tetas ou pirocas gigantes por isso que a África não vai ficar não querendo ser preconceituoso mas já sendo mas o Rodrigo pode falar é exatamente é confirma depois de uma semana sem internet ouvindo alguns podcasts que eu baixei aprendi que eu tenho que baixar todos os que eu ouvi valeu aí muito bom podcast Rodrigo Dias tinha um jogo na Atari que eu jogava muito não lembro o nome mas por aqui João Pessoa Paraíba era conhecido como Sexta-feira 13 era um jogo que eu não sei qual era o objetivo porque aquela merda nunca acabava acho que o objetivo do jogo era não sair sem a cabeça quando você entrava nas portas e que se encontrava valeu e ótimo podcast não sei o que que é eu sei que existe Friday Turn 5 pra Atari só que você usa uma motosserra pra matar criança basicamente Gustavo TT falava nomes arquitetos da jogatina tranquilo? Temos ousado hoje só daria algumas ressalvas é estranho mas eu acho que eu sou pseudo-busólogo porque tem muita nostalgia envolvida e eu me amarro nessas coisas caóticas das antigas e a música tema do Crazy Buzz é aterradora não ouça sozinho a noite em casa segundo Capitão Novolim se não me engano vinha com medidor de glicose e você sabe que medir glicose tem que furar o dedo então você não sofre apenas tentando jogar essa bomba caralho e ver que o medidor de glicose é foda Tokyo Buzz Guide você é um autorista de ônibus é isso aí nem pense em atropelar ninguém porque game over nasce certo ah sim mas o Dreamcast no Japão tinha muito jogo de trem de coisas que eram simuladores mesmo sérios usados profissionais isso é verdade e o Tokyo Buzz Guide eu baixei pra Dreamcast uma época que eu joguei com o plano Island Peril Kwan Shishi elento de Doom com o melhor vilão de todos os tempos se for o que eu tô pensando é um jogo estranho Bikini Karate Babes valeu pela intenção mas não esse jogo eu acho que é um jogo pirata de brutaria ah tá em relação a Simen peixes com cara de pessoa já não são novidade pra gente você não lembra do mítico e catártico Gloob e Gloob da TV Cultura claro que é um Gloob mas Gloob não era assustador e ele não impediu se alimentar eles é exatamente eles nem ficavam cruzando e fazendo filhos e xingavam você também olha sobre o Pokémon vocês até comentaram eu cheguei a jogar jogar o XY mas eu meio que não cumpri a ideia de um Pokémon todo em 3D o jogo é bonitão sim mas eu gosto dos estilos 2D velhão mesmo inclusive tô acompanhando entre outras coisas de vocês o Nuzlocke Challenge eu tinha esquecido que Pokémon Yellow era tão lindo vou jogar agora bom gente no mais é aquele padrão Monarch Gamefm de qualidade continuem zoeiros como sempre mano debug mode na veia pô padrão Monarch você pode Monarch Smile olá pessoal estava realmente sentindo falta desse programa na lista de podcasts aqui no canal gostaria de deixar minha lista aqui também de alguns títulos que tive desprazer de jogar Tio Aniki joguei mesmo por 15 minutos depois fui comer macarrão e jogar Skyrim boa troca Sexy Paródios gosto de jogos de nave LCD Dream Simulator dispensa comentários Salmon Simulator em que o salmão engata macha ré o fucking salmão engata a fucking macha ré e Boogerman na época que hoje no busão você encontra cada coisa como uma boa parte dos jogos da lista foram de nave gostaria de perguntar para vocês gurus dos jogos eletrônicos saibam de um novo jogo de nave que você é um anjo e tem que enfrentar outros anjos e seres que era em sentido vertical assim como um Torrou joguei muito na infância e gostaria de jogar de novo se souberem por favor me falem ficarei muito agradecido de anjo que é Legendary Wings pode ser é o que ele falou de anjo vertical o único que eu conheço assim falando é Legendary Wings para Nintendinho cara Legendary de Legendary Wings tenta Baroque para PC B-A-R-O-Q-U-E é Baroque em inglês Baroque que você é um jogo de nave shoot'em up para PC é velho esse jogo que você joga com um anjinho e tem que ficar atirando bom toda vez que você solta bomba o anjo fala é bizarro parece promissivo não é ruim não ele é até bom eu cheguei a pesquisar mas achei poucos Baroque eu sei porque eu joguei esse jogo tenta Baroque ou Legendary Wings respondeu se podemos escolher by the way não pude citar minha lista no desafio da Liga do Deserto se poderem ler também agradeço Harvest Moon Back to Nature Pokémon Fire Red ou Crystal Skyrim Final Fantasy XII Tekken V se pudéssemos escolher um indie bônus para ajudar a comunidade escolheria Super Meat Boy obrigado galera ótimo programa e vida longa GameFM e ele riscou que faça um podcast sobre vilões dos games o Rodrigo pesquisou e perguntou se não era Galaxy Wings mas não ele falou que era antigo para PC feito com pixel art e tal mas com busca graças a você encontrei Radiant Silver Gun que agora empreendeu novamente o Shoot'em Up valeu cara eu joguei esse jogo na época porque esse jogo é foda Radiant Silver Gun é muito bom vamos lá ele prometeu que ia fazer um comentário gigante no... é ele falou mesmo vamos lá Coriga dos Games mas que raio de capa é essa isso é homenagem ao carnaval do Brasil? é uma capa e protesta que o povo não está vendo na internet? é uma capa em homenagem à escrita bonita na Laura funkeira genérica com a camisa bonita? é uma homenagem ao povo que volta na Dilma? falando em Dilma Rodrigo cai dentro eu comprei Street Fighter 5 e quero enfrentar o seu zangue... janguef que ele escreveu aqui com a Laura em homenagem aos gamers que reclamaram da sensualidade dela homem sacão versus mulher de cueca feminina cara, pior que a Laura é bom pra caralho é é chato pra caralho jogar com a Laura eu mais gostei de jogar puta que pariu não tem como você tomar porrada dela sem tomar dano pra caralho sim mas eu ganhei ganhei o Rodrigo a primeira de muitos é que nem gormes é ele estava com a Laura estava com o Down 5 não, não, não você estava com a Laura estava com o Rio ah, é verdade mas enfim o Luiz é melhor ele lê os comentários kkkkk Luiz, por que que Rodrigo já anotou Luiz, por que que Rodrigo não lê os comentários? porque ele vai dormir é porque ele tem que ter a hora do soninho dele normalmente agora é a hora da soneca enfim vamos aos comentários o Luiz lê melhor do que eu vocês falando de games bizarros anime de Star Force do Wii U que diabos o Miyamoto quer fazer com aquele jogo? recentemente surgiu um rumor em que alegam que eles ainda estão tendo dificuldade em fazer o game porque ele fica enchendo o saco forçando eles a usar o gamepad pra tudo porque ele quer provar que o gamepad tem utilidade além de ser usado com um passatempo de banheiro que por sinal nem pra isso presta eu uso o meu pra assistir YouTube é muito bom nele eu deixei ele do meu lado enquanto trabalho e vocês como sempre fazem capas da hora eu acho massa mas essa eu deixei ele desligado pra não ter pesadil o carnaval me faz lembrar de duas coisas uma que o Brasil é um país de merda porque o povo gosta de merda e a outra é que o Ubisoft foi o carnaval pela escola vai vai e bugou o carnaval dizem que até a Globo foi lembrada pelas pessoas na internet e aí as pessoas lá pela Ubisoft e a Globo falaram tá, senta lá no campo e vai comer cola puta que pariu o jogo mais bizarro que eu joguei na minha vida foi o de Mega Drive que você jogava com um coelho você ia jogando ele como se fosse mais uma plataforma e do nada ele começava a correr e morria eu até hoje não entendi o que se faz naquele jogo é Jazz Jack Rabbit Jazz Jack Rabbit posso for outro jogo bizarro era de um robô no Super Nintendo que se jogava com um robô e ele andava perdendo as partes do corpo até que ficava só o tronco e ele morria é Crash Test Dummies ah tá eu lembro desse jogo eu lembro desse jogo outro jogo bizarro foi o Watch Dogs eu pensava que você tinha que procurar um cachorro mas como é da Ubisoft até o nome do jogo é marketing puro você comprou pelo nome e é outra coisa Assassin's Creed foi esquecido isso é uma vitória pros gamers menos merda na indústria The Division está dividindo o público os que não entendem de videogame estão gostando os que sabem jogar acham ele mais do mesmo e da Ubisoft como é resolver esse dilema Street Fighter V no Brasil está sendo vendido na sua versão completa por 1116 reais hein? como é que eu cheguei nessa conta vamos lá o jogo está sendo vendido por uma DLC separadas por lojas num total de 4 lojas se você quiser ele com todos os DLCs você tem que comprar nas 4 lojas vai somar tudo se vai querer sair do Brasil ou logicar uma bomba na Warner a parte boa é que quem comprou na Steam vai ter aquela roupa linda da Chun-Li então foda-se Titanfall 2 vai ter uma outra campanha ae ninguém liga se vocês ainda estiverem lendo esse pequeno comentário Alan se o Miyamoto morrer vão colocar seu nome na boca do sapo eu já sei cuidado com essas previsões você maluco a primeira vítima foi o Iwata mas isso aí passa agora Miyamoto você é maluco mais uma coisa gente a Nintendo acha que Miton vai fazer sucesso adeus mundo normal puta que pariu aquela é medonha não mais gente abraço e o Tolkien é meu porra vou ter que falar mais uma coisa por que vocês não fazem um podcast em homenagem ao carnaval versão gamers eu imagino que por vocês morarem no Rio devem ter boas histórias de como fugiram dessa merda eu aproveito o carnaval para jogar ou fazer uns extras eu queria ver a versão de vocês que deve ser da hora outra coisa a Ubisoft falou que seria injusto com os consoles usar todo o potencial do PC para fazer The Division traduzindo eu mostro para vocês na E3 o que vocês não vão poder jogar porque eu engano mesmo vocês compram suas porras caralho pessoal não tem como acreditar nisso saiu uma pesquisa na Eurogamer sobre a capa de Doom eu comentei foda-se é porque a capa de Doom é meio genérica mesmo é só levar um detalhe o PudimCast da semana passada o Carna Pudim a gente falou não falou tudo sobre isso mas a gente falou exatamente um pouco de como a gente passa o carnaval também como fugir do carnaval como fugir do carnaval a gente não se dedicou só a isso mas falou bastante coisa então você pode ver se você não ouviu é teve um outro jogo bizarro que eu joguei na geração ele se chama eu vou equalizar a sua cara porra esse foi o maior trauma que eu já tive no videogame só não é pior que o Roger do dono do Pato Field Hardline mais uma previsão para 2016 Zelda HD mal feito vai vender mais que Quantum Break como é que eu sei? vejam as prevendas no VG Charts Zelda HD mal feito por 50 reais já passou de 500 mil só nos Estados Unidos parece que vai ter outro Forza esse ano e mais um Halo chega a Microsoft a Sony finalmente vai lançar um jogo realmente inovador que é o No Man's Sky aquilo ali é um elefante branco que não vai vender nada Unchato é mais do mesmo quer saber todos os jogos são mais do mesmo peraí antes No Man's Sky não é a Sony que vai lançar End 2 o Halo novo que vai sair é o Halo Wars e 3 Forza Horizon 3 já era de se esperar que fosse sair todos os jogos são mais do mesmo você liga o console o PC e pega o controle e joga eu queria algo inovador sei lá olhar pra TV e ela virar um videogame isso é a visão da Nintendo tentando mudar a indústria com o NX Nintendo Sony eu tô achando que esse NX vai ser furado enfim agora acabou o meu comentário eu quero o prêmio Tolkien da GameCamp abraços vai ficar queirando é seu é o Cosme tá aqui se gabando respondendo a ele e falou que o comentário que ele fez foi duas vezes melhor foi duas vezes maior inclusive é o dele não foi o maior comentário ever não é por favor não tente passar é não tente se superar porque a gente quer voltar pra casa eu quero voltar pra casa sim Matheus Martins pessoal da GameFM vocês poderiam me indicar alguns jogos de DS não quero muito complicado tipo Ace Attorney eu acho que é assim que se escreve porque não tem tradução pro português jogos DS não complicado Elite Beach Agents Elite Beach Agents é ótimo é uma excelente ideia o de WarioWare de DS é bom é é o Touched o Touched né WarioWare é bom também é bom tinha outro jogo também que era tipo compilação de minigamezinhos não era WarioWare só que eu esqueci o nome pra DS My Party não é um jogo é Random o nome dele Rhythm Heaven é bom também mas não é Rhythm Heaven não WarioWare não é não caralho WarioWare não é My Party também não sei próximo comentário vinho louco 13 sem dúvidas Metal Saga um RPG de PS2 no qual você consegue finalizar logo no primeiro diálogo do jogo sem contar os inimigos homens bombadões só de suga que te dão bundadas punks no esgoto perna de mulher com metralhadoras antiaéreas no lugar do corpo mosquitos fundidos com helicópteros esse jogo é uma loucura fiquei curioso fiquei curioso também bem curioso Phil Spencer vou matar cachistas não quero ver o que ele vai falar esse podcast Alan eu descobri vocês através da minha Xbox Live pesquisando canais que falassem de Xbox One porque eu há meses fico caçando pessoas que ficam me elogiando tentando entender porque que fazem isso entrei na divisão fico direto falando que vou lançar tudo pra PC e nego ficar babando meu ovo isso me deixa tuto como é que fanboy pode ser tão cego assim eu me inscrevi aqui porque Alan vou ser o único que enxergou o real motivo de eu entrar na divisão da Xbox entre lá pra migar tudo pra PC porque a Sony me estuprou na E3 com seu PS4 sem bloqueio de jogos aquilo me deu raiva e só por isso mandei o Dom Matic embora ele foi muito burro eu nunca que devia ter ouvido ele dá lá pra eu ficar eu fico toda hora tolando os fanboys fui no evento de PC e Gamer só pra falar que ia ter jogos pra PC e nego ficar me elogiando dizendo que eu quero fortalecer a marca Xbox com um fanboy pode ser cego assim meu só de raiva vai tudo pra PC e fodam seus fanboys a piroca do Kratos dói até hoje o comentário do futuro assim né já vale pra esse podcast ME Detonados ótimo podcast sempre esqueço de comentar aqui e agradecer a vocês por salvar minhas tediosas viagens de ônibus indo e voltando ao trabalho por mais que eu durmo na metade do podcast o Rodrigo também dorme é a quantidade de jogos bizarros é imensa eu vi o podcast ouvindo duas vezes na verdade e não escutei nenhuma referência a Ballsy 3D eu acho que a gente falou muito por alto ou falou só se tu Ballsy uma vez mas sim Ballsy é bizarro qual é? esse jogo é ridículo como uma porra e tem também Kazumi Ninja aquela cópia descarada de Mortal Kombat cara a cópia do Mortal Kombat fica no foto eu não sei por que que raios vocês não citaram He-Man Masters of Universe de PS2 a movimentação desse jogo é duro com a foda os garfos são estranhos e chega até a ser bizarro tem He-Man pra PS2 eu nem sabia eu também não sabia ótimo podcast como te conheço cada podcast mais comentários vão surgindo isso significa que vocês estão fazendo um bom trabalho Arthur Ramirez Alonso tem o Katamara nessa geração e ele é pra PS Vida chamado Touch My Katamari vocês falam que o Vida não tem jogo mas na verdade ele é um mar de bissarrices japoneses com o Bullet Girls sim o Bullet Girls é bizarro o Katamari de Vida é a merda é o Katamari que eu até comentei que o rei do cosmos é 3D tem bolas 3D que é bizarro e o jogo não é muito bom não eu acho que o jogo mais ou menos e detalhe o jogo nem platina tem só tem troféu de ouro ele era pra ser downloadable e pra terminar os comentários do Youtube Icaro Dias olá meu nome é Icaro e também tenho orgulho dos meus fundilhos é, tá bom a gente também tem na medida possível a gente também tem tem sempre que ter orgulho é... Luiz Eduardo agora passando para os comentários do site Luiz Eduardo Matos Enes fala pessoal excelente podcast como sempre apenas um pedido em determinado momento do podcast vocês mencionam seu vídeo de cronocross caso seja quem sabe início de uma série porque eu odeio gostaria que alguém se manifestasse a respeito do segundo CD de Xenogears eu zerei esse jogo cerca de 15 dias e quando o Luiz falou que algo de errado aconteceu no segundo CD eu não imaginei que o jogo se tornaria o que ele se tornou ainda assim ele não conseguiu estragar o excelente jogo Xenogears é valendo a pena todas as horas investidas no jogo mas aí pode ser porque eu odeio o segundo CD de Xenogears é é porque realmente cara é tipo o primeiro CD de Xenogears é cara você tá no nirvana você tá tipo um paraíso com milhares de virgens despeitudas querendo pegar você aí você chega no segundo CD todas essas virgens a gente tem quinto sabe não é legal não é legal mas enfim Cosme da Silva Leite boa noite jovens acho que o jogo mais bizarro que eu já joguei foi Monster Girls Quest jogo fapero mas puta que pariu depois de umas 3 lutas parei com o game bizarro as fuck esse não é aquele jogo que é tipo um Candy Crush da vida só que você tira roupa de umas mulheres não sei tem um eu não sei se é seu nome mas tem um ele tem no Steam esse jogo tem hum eu acho que você não ficar clicando pra poder deixar mulheres peladas pra deixar sua mulher mais forte pra poder continuar deixando mulheres peladas sei lá eu sei que esse conceito você falou eu nunca vi exato Maurício Sorato Rodrigues pagaria qualquer dinheiro num DLC pra ter Rodrigo no Muscle Marsh beleza e último comentário Giraspion qual o nome do jogo do cara que tá cagando e andando e atirando no Barack Obama o nome é acho que é Icarus Proud Bottom and the Curse of the Chocolate Fountain eu acho que é isso olha aí tem que só procurar chocolate fountain é Icarus Proud Bottom escreve Icarus Proud Bottom que você vai encontrar é Proud Bottom de fundidos orgulhosos fundidos orgulhosos exatamente acho que é por ah tá entendi é por isso que tem fundidos tem orgulhos nos fundidos ok bom então é isso aí terminaram os comentários os recadinhos já foram dados os recadinhos já foram dados agradecemos mais uma vez a presença de todos vocês para aqueles que ficaram pra ouvir os comentários agradecemos também por todos os comentários e não se esqueça de deixar a sua opinião sobre a decadência quer dizer sobre o futuro do Xbox One a decadência o que vai acontecer o que o Phil Spencer vai fazer agora que ele foi negado três vezes será que tá na hora da crucificação ele vai retornar depois de três anos ó 2019 para a ressurreição e aparecer o Xbox Two quem sabe só o futuro dirá só o futuro dirá só o PS4 dirá só o PS4 dirá só a Master Race dirá e então é isso nós vamos ficando por aqui muito obrigado a todos e até o próximo Debug Mode valeu